Voltei pra rever meu querido brincão Na antiga casinha na beira da estrada Revi meu passado na recordação Abri a porteira, andei pelo terreiro Pisando nas marcas gravadas no chão De longe avistei na sombra do jiqueiro O carro de boi sem o velho carreiro Senti um aperto no meu coração No meio das peças ao lado do carro A cangue e os cãs escoberto de poeira Javeta e orelha, fueira e chumacho Poeixa e espiga feito de arueira Bocão e as rodas torneadas à mão Era a condução lavrada na madeira Naquelas quebradas no tempo que foi Transporte era feito de carro de boi Herança da lida das águas estradeiras Desci pelo trilho e cheguei no roçado De longe avistei o arroz ao verdejando A roça de milho soltando boneca O feijão da seca, as vaginhas secando Voltei pra casinha e entrei no quintal Por onde eu olhava só via fartura A minha mãezinha torrando farinha Porcada e o terreiro cheio de galinha E o meu velho pai fazendo rapadura No passado dos anos chegou o progresso E o sistema antigo perdeu seu lugar Pra modernidade existe fronteira E o roceiro também tem que se adaptar Trocamos o carro pelos maquinários Não vivemos mais como antigamente Encontro meu pai pelos cantos chorando Às vezes em sonho ele acorda chamando Os boi que carreava no campo da mente E o coi que foi propriamente Se aku Gaming De tanta saudade surrar no meu peito Voltei pra rever meu querido brincão Na antiga casinha na beira da estrada Revi meu passado na recordação Abri a porteira, andei pelo terreiro Pisando nas marcas gravadas no chão De longe avistei na assombra do jiqueiro O carro de boi sem o velho carreiro Senti um aperto no meu coração No meio das peças ao lado do carro A cangue, os cãs e escoberto de poeira Javeta e orelha, fueira e chumacho Poeixa e espiga feito de arueira Bocão e as rodas torneadas à mão Era a condução lavrada na madeira Naquelas quebradas no tempo que foi Transporte era feito de carro de boi Herança da lida da Zaga Estradei A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite meu povo, vocês pediram e eles atenderam O melhor da moda de viola começa agora Com os mineiros de Urucuia Mais uma produção da Alka Art Design Quer violada? Então tome! O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou Sistema Bruso, nosso amigo dele Obrigado Denei pelo vídeo Eu moro numa fazenda bem distante da cidade Onde o sol nasce mais cedo e esconde bem mais tarde Onde a água é cristalina e o ar é puro de verdade É ali aonde eu moro No lugar que eu adoro Só tenho felicidade Tenho dois cachorro grande pra ajudar na invernada Tenho dois cavalos de raça Um inglês e um manga larga Tenho trinta e oito tauros E o chime de uma espingarda É ali aonde eu moro No lugar que eu adoro E leva a vida folgada Tem boi no confinamento Tem boi no confinamento Que só comi na cocheira Trezentos anelos orados De quinta vaca lenteira Tenho a caminhonete nova Pra roda a semana inteira É ali aonde eu moro No lugar que eu adoro E vou da melhor maneira Tenho uma mulher bonita Que está me enlouquecendo Toda noite eu faço amor E acordo cedo querendo Ela disse que minha mãe De paixão está morrendo Posto do sistema bruto Com meu jeitão de matuto Bem feliz lá vou me vendo Sejam todos bem-vindos a assistir a nossa live aí Os mineiros de Urucuia Muita gente cobrou E a gente tá aqui pra atender Os pedidos que tiver no nosso repertório aí Nós vai atender com o maior carinho a todos Né Rony? É isso aí gente Vamos assistir Vamos tomar cerveja em casa Viu gente? E vamos de moda? Por causa de você viola Quem diz que me adora Quer me abandonar O ciúme vive a me dizer Pra eu escolher com quem vai ficar Gosto dela e vou sofrer tudo Mas esse absurdo jamais eu aceito em mim Eu prefiro chorar o adeus De quem me conheceu Com a viola no pé Viola eu me lembro ainda Ela estava tão linda naquela janela E você com o seu pontiato E você com o seu pontiato Tão apaixonado Foi quem me deu ela Por isso não vou abrir mão Desse meu coração Que ela quer me roubar Mas se ela for mesmo Embora é com você Viola que eu vou ficar Viola estou muito triste Mas a dor que existe Você me consola Em seus braços eu faço queixumes O amor que eu ciúme Vai levar embora Eu previso a qualquer momento Este amor ciumento Nos deixa pra sempre Mas que Deus lá no céu Na campanha E deixe que eu ame a viola somente Eu vou até tomar uma cachaça Vibeirinha agora E eu vou tomar cerveja O pessoal aí Que quiser fazer a doação Pra Duploso Mineiro de Urucuia Lembrando Que essa live aqui Ela é beneficente Quem quiser fazer a doação A doação de cesta básica Vai ser doado Pra família carente Da nossa região Aqui é uma região Muito carente E a doação Em dinheiro Vai ser pra gravação Do nosso CD Que a gente está Meio aperreado aqui Querendo gravar E sem isso aqui Vai ser tipo aqui Se nós estivéssemos Num boteco aqui E estivéssemos cobrando um couvete Quem quiser ajudar aí A gente aceita de bom coração E Deus vai retribuir Em dobro pra vocês Beleza? E vamos de que, parceiro? Bora mandar aquela moda nossa lá? Carro do Progresso? Ah, o Carro do Progresso Essa moda é uma composição Minha combatência do Santos Já a doação? Olha Beto Moela Valeu Beto Moela Um abraço Deus te dê em dobro aí, hein? Essa moda aí O arranjo Quem fez no estúdio Foi nosso amigo Marcos Violeiro Na live dele Lá na morada do Capial Lá em Franca Ele mandou um abraço pra gente Viu? Viu, Rony? Obrigado, Marcos Violeiro Marcos Violeiro e Cleiton Torres Um abraço pra vocês Tamo junto Arranjo foi o Marcos Violeiro Que executou E quem criou o arranjo Da moda Carro do Progresso Foi o De Lei Da dupla De Lei Do Orivão Um abraço De Lei Uma honra Por nós ter Eu sei como amigo De tanta saudade Sorrar no meu peito Botei pra rever Meu querido Curicão Uma antiga casinha Na beira da estrada Refinei o passado Na recordação Abri a porteira No pelo terreno Pisando nas marcas Gravadas no chão De longe Avistei Na sombra do anjiqueiro O carro de boi Sem um velho carreiro Sentiu um aperto No meu coração Segura meu irmão Beto Secando Secando Entrei pra casinha E entrei no quintal Por onde eu olhava Só via partura A minha mãesinha Torrando um parim Porca de terreiro Cheio de galinha E o meu velho pai Fazendo rapador Desci pelo trilho Cheguei no roçado E longe Avistei A rosa Verdejando Na roça De milho Soltando Bonecos O feijão Das secas Vaginhas Secando Entrei pra casinha E entrei no quintal Por onde eu olhava Só via partura A minha mãesinha Torrando um parim Porca de terreiro Cheio de galinha E o meu velho pai Fazendo rapador No passar dos anos Chegou o progresso O sistema antigo Perdeu seu lugar Na modernidade Existe fronteiro O rosteiro Também tem que se adaptar Trocamos o carro Pelos maquinários Não vivemos mais Como antigamente Encontro meu pai Pelos campos Chorando Às vezes Em sonho Eu acordo A chamando Os boi Que careava No campo Da vento O trem Eu tô trem Parceiro Nós deu um desliz Na letra da moda Aqui Mas isso Quem faz ao vivo Tomar mais uma Nós melhora É Você toma cerveja Eu tomo vieirinha E eu tô tomando Uma escola Também lá da Lopo E a Bodoais Lá do Do restaurante E conveniência Durante Lisboa Eita Pretinho Cláudio Abraço Meu amigo Silau Lopo Fernandinho Grande amigo Café e Cia Ajudou muito Pra acontecer Essa live aqui Toda Sempre tá ajudando Os meninos do Uruguia Um abraço Daqui a pouco Vou colocar seu chapéu Viu Silau Coca Um abraço Pra Murilo Murilo também Doou Meia caixa de cerveja Ali pra nós Daqui um instantinho Vou mandar uma música Aqui pra ele Murilo Murilo Oh menino Nossa saída aqui Hoje é arrastado Não sei como falo Murilo Deve ser Murilo de branca Acho que tem sim Mais ou menos Ah Meu amigo Murilo Um abraço Vamos mandar um Trenchonado De sanfona Aqui pra Relembrar As grandes Os grandes clássicos De Só Levanto Soleni Bora Desculpe modificar O meu modo de viver Já chega de tanto pena Já chega de tanto sofrer Enquanto eu viver aqui Não posso ter alegria Não posso ter alegria Porque vejo em outros braços Aquela que eu tanto queria Coração Que dói 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 No peito Será que não vai ter fim Meu Deus Esse sofrimento Meu Será que não vai ter fim Meu Deus Esse sofrimento Sei que o tempo traz o tempo, Deus traz a felicidade Um dia seu coração de mim vai sentir saudade O meu pobre coração não pode ter alegria Porque vejo em outros braços aquela que eu tanto queria Coração que dói, 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 dói no peito meu Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Amanhã eu vou embora, aqui eu não volto mais Quero esquecer a saudade que essa maldita me faz Returbando muito tarde, pra você se arrepender Vai querer me procurar, sou eu que não vou querer Coração que dói, 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 dói no peito meu Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? É, não pode falar pra bater palma, né, aqui Ê, parceiro! Não é igual num boteco, é, parecendo um boteco, mas não é igual num boteco Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem aqui, moço, escutando nós Ó, deve ter um punhado Olha lá, nem sumindo meu celular que tá carregando por ali Aí, aí embaixo da produção Obrigado, Pio! Pio tá vestido com a camisa... Nosso lá em vista, Pio! Chega aqui, Pio! É o seguinte, como é que fala? Se chegar em mil pessoas, como é que fala? É chegar mesmo? É chegar Se chegar em mil pessoas, não rapa a cabeça de Pio hoje e a barba E dá uns tapas na cara dele também, né, Ronda? Rapaz, o trem tá até bom aqui, ó É, hein, Pio? Pio tá vestido com a nova camisa da Alcaus, menino da produção aqui, ó Ó que trem bonito Adquira a sua, só entra em contato aí na live aí, ó Trem chique Opa! Nosso amigo Rochedo Lidiane Aí Zé Antônio do Goiás Tá pedindo aqui, pagode Brasília Nosso parceiro lá E tem live do Zé Antônio E, Rony, eu esqueci o dia É, depois de amanhã, dia domingo É, dia domingo Adão Mendes, abraço Adão Licinha Farias Pedro Serrano, abraço Juli Durões Julieta, abraço Julieta Ela não gosta de falar Julieta não Eu falo pra pirraçar Eu vou mandar um recadinho aqui, Rony, pode? Oi, parceiro Nós estamos quase igual a Gustavo Lima aqui, ó Quase duas milhões de pessoas Que não tá assistindo Ah, sim Se todo mundo assistindo, ela vai melhorar Hein Vamos mandar um alô aqui pra Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro Condomínio Santa Letícia Obrigado, meu amigo Um abraço aí, todo mundo assistindo Ô, povo bom de Iguaçu Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro Hein, Rio Largo Também Romero, pai, Romero e filho Um abraço pra vocês, hein Rapaz, o treino tá ficando bom, gente demais Mandar um alô pra nosso primo, Matheus Filho de Geraldinhas Leia Abraço pra vocês todos Abraço pra Carminha E Javão Cangerê, lá em São Paulo Carminha, lá em Brasília, um abraço Zé de BI, em São Francisco Jamile Cabral Vixe, é gente demais, moço O treino tá ficando bom Cê tá doido Anis do Coelho Nós vamos gravar um programa aí com você, meu amigo Um abraço Sil Sil de Pita aqui, nossa Sil aqui, um abraço Sil Jocília, lá em Pintop, minha prima querida Um abraço pra vocês, tudo Fernanda, minha prima Alô, Fernanda, abraço Lara Abraço pra você também Abraço, Neide E Delmi Ferreira, lá em Ceilândia É doido Rom de Moda Daqui a pouco nós mandamos mais abraços Muita gente E nosso empresário, Nenzinho Ô, Nenzinho Nenzinho Reginaldo, meu cunhado Tem um caboclo aqui que eu não tenho o nome dele, salvo Ele mandou um áudio, não vai dar pra mim olhar, viu Quem é isso aqui? Ah, esse aí é o Gerro de Pé de Cobra Ô, Gerro de Pé de Cobra, um abraço O Gerro de Pé de Cobra Hoje o meu telefone tocou bem cedinho ao me despertar Cantei que era inteiro urbano, pois a ligação chamava a cobrar Assim, quando completou essa ligação, olhei sem demora A voz de um ex-amor, que a mãe do tempo tinha ido embora Ela me falou chorando ao meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canaia eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado, todo o meu passado me fez recordar Quando a gente ama, descanso em curta e a saudade expande No primeiro voo para Campo Grande Eu juro, querida, que eu vou te buscar Ela me falou chorando ao meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canaia eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado, todo o meu passado me fez recordar Quando a gente ama Quando a gente ama, descanso em curta e a saudade expande No primeiro voo para Campo Grande Eu juro, querida, que eu vou te buscar No primeiro voo para Campo Grande Eu juro, querida, que eu vou te buscar Oh, parceiro que deixou nada, hein? Eita, nosso laivista! Tá faltando cerveja pra nós aqui Aí é o tanto, hein? Oh, vamos chamar nosso mestre da locução aí Piu, pra quem não conhece Piu Piu é dos Moela Piu do Matão Caboquei que funcionário da UCAC tá dando a maior força aí na locução Que o tomara fazer os grandes eventos da região Chega aí, Piu! Ao vivo é assim mesmo, né? Sempre foi e sempre será Agradecer os nossos patrocinadores aí Mesquita Auto Center Valeu, Ricardinho Contabilidade Clicker Joãozinho Nosso parceiro aí, sempre ajudando Pegue Pague Martins De Urucu e Riachim Valeu Autopeças Urucuias Direção de Tatá e Raul Valeu, nego, véi! Nosso certificado digital Ricardo Manchinha E Eliseu Obrigado aí Valeu pela doação Minas Mercado Hélido e Gislane Valeu, Hélido Gislane Ê, Gislane minha maninha, hein? Pois é, depois nós vamos passar lá pra tomar uma Alô, meu cunhado Não pode ter aglomeração Mas nós passa lá pra pegar e Cada um vai separado Despachante de Contabilidade e Visão João Miro Valeu, João Miro Mercearia Andrade Obrigado pelo patrocínio aí E nós também do Aí Pra live aí Esses Lampiãozinho que tá Dando um tchan aí Lá da Mercearia Andrade, ó Nas cangas lá tinha que tá Era nós, né? Boi É, mas Fazer o que, né? Passa lá quem quiser Adquirir o Lampiãozinho Tem lá no Mercearia Andrade, ó É Conveniência Lisboa Durães Direção de Cláudio Pretin Muito obrigado pelo patrocínio aí Cláudio Pretin Valeu Conveniência Lisboa e Durães Eles tão fazendo entrega agora Cláudio é irmã do Rony Pra quem não sabe lá É, Cláudio é irmã de Rony, viu? E o E o Pretin é cunhado Pra quem não sabe também E eles tão fazendo entrega agora, viu? Nesse período de pandemia Um abraço Cláudia César, um abraço César Churrascaria Lopos Valeu Silau Sempre ajudando a gente aí Aquela cerveja estupidamente gelada Agro Durães Direção do Maílson Valeu Maílson Edivaldo Cabeleireiro Lá de Ceilândia É seu parceiro, né? Meu parceiro Rony Eu apresentei Edivaldo pra Rony Mas aí Era pra cortar o cabelo Só de um por meio Aí o Rony vai três vezes por mês Ele fala Não, Coquinho não vai cortar aqui Não Tem que cortar o meio Tem que aproveitar, né? Tá numa briga lá Valeu Edivaldo Um abraço a vocês, meu brother Logo, logo nós vamos fazer seu aniversário aí Junto com o Zezinho Boja Um abraço, Zezinho Boja O Rony tá aproveitando Você não tá lá e tá cortando o cabelo, né? De graça Pessoal do Barril Bi Ó, Rony, o... Do Barril Bi lá, moço O... Caboclo lá, amigo da gente Nosso amigo Jorge Jorge E o outro irmão dele? Maurício Maurício Um abraço a vocês Ó, esses caras Deu a maior força pros mineiros de Urucuia E... Graças a Deus Eles carregam o nome nosso Por onde eles passam Uma casa de show top Que eles fizeram lá na Samambá E que... Nós tocou muito tempo lá Deu força pra nós Se Deus quiser, Jorge Cê vai voltar aí, ó Firme e forte E os mineiros de Urucuia Tá colado Não bambia, não Agora tem aquela cachaça Que a gente não deixa de tomar, né? Cachaça Vieirinha Que patrocinou aí E fala Pensa numa cachaça boa Boa E Coquinha já tá... Eu já tô é trollado É, mas com uma cachaça boa dessa Só não tô bebendo mais Que a mulher tá ali no fundo Controlando Sargento Arantes Valeu pelo patrocínio Sargento Arantes Surubi, meu amigo Nosso amigo, né, Rony? Nosso amigo Sempre tá ajudando a gente Sargento Arantes Lá do BOP Da Rotam Um abraço Tenente Ilse Paulinho Continua, Piu A Rocha Cerealista Avenida Diego Valeu, Diegão Pelo patrocínio Faguinho Motos Faguinho Motos Faguinho Motos O cara é moral Sempre tá patrocinando aí Ajudando a gente em tudo aí Emerson Lopo O cara também é fera Ó Precisou de ar-condicionado Emerson Lopo E o cara tá doando a casa, né? Doando a casa E o... O... O gerente dele aqui O cara é bom demais Erivelto Erivelto dá a maior força com nós aqui Eu só trazia as coisas aqui Erivelto tomava conta de tudo Erivelto mandou ligar a internet Falou Prometeu e cumpriu, Erivelto Cê... Cê é um homem de palavra pra caralho, viu? É aqui que tá gravando, né? Ali Precisou de ar-condicionado Lopo Refrigerações Emerson Lopo Casa de Carnes e Mínio Mercado Farturão Adailton Valeu, Adailton Sempre ajudando aí também Casa de Carnes e Mínio Mercado Farturão Adailton Ellen Modas Também ajudando a gente aí Prima... Prima minha, viu? Prima sua? É... Como é que chama? A mulher lá é minha prima? Eu esqueci o nome... Petronilha Ô Petronilha É porque é muita coisa Um abraço a Cê Moisés Que é o dono da loja Lá em Unaí Unaí, Minas Gerais Um abraço Cachaça Poderosa também Tá aí Lopo... Lopo Café e Cia Fernandinho Valeu Fernandinho Meu primo querido Fernandinho Muela Fernandinho tinha que ter vindo Fazer uma participação com nós aqui Fernandinho é um cara... Pô... Ele é um irmão Um irmão que eu tenho Fernandinho é moral mesmo, viu? É... É... Clayson Ebert Financiamento Espeisou de financiamentos? Procura lá, viu? No Instagram Clayson Ebert Financiamento Que a gente faz o melhor financiamento Pra você lá Comac e... Comac, Construmac e Petromac Valeu pelo patrocínio aí Muito obrigado Valeu Sidney Supermercado Valeu Só quero falar aqui da Comac Que... Já... Os meninos do Urucui Já saiu pra fazer show Aqui E... Patrocínio da Comac Você lembra, Rony? Lembro Abraça aí todo o grupo Comac aí Por ajudar mais um deles Alberto, Alberto, abraça os meninos Vamos de moda então, parceiro Obrigado, Pio Vamos mandar aqui agora Minha prima Vanessa Colatino E eu quero... Zé Vails cantou também Abraço, Zé Vails Eu quero agradecer aqui E tá doando duas cestas básicas Nosso amigo Netinho da... Agro... Agro o que? É... Como é que chama o projeto lá de Netinho? Pro Agro Nosso amigo Netinho Doando duas cestas básicas Obrigado Netinho E doou também a gasolina Pela doação dos... Dos... Dos feno aqui Que... Que doou pra... Pra mexer com a produção Obrigado aí Então vamos de moda que o povo quer escutar 309 pessoas já assistiam em nós Que bão, hein, senhor Bora mais ou menos assim Noite triste Essa moda vai ser pretinha, Cláudia, viu? Eles gostam demais dessa moda Aqui nesse bar eu já gastei tudo que tinha no bolso Tentando arrancar no peito Tentando arrancar no peito Maquiado Tristinho e esgosto A noite passou Eu não percebi Não valeu a pena Ficar sem dormir Sair dessa fossa Eu não consegui Noite triste Já é madrugada e embriagado Eu me encontro aqui Noite triste Noite triste Noite triste Ruba vai fechar e até mesmo o garçom me pediu pra sair Aqui nesse bar Era o porto certo escolhido por ela Nesta mesma mesa Nesta mesma mesa que fica em frente àquela janela Ano e noite pra que a conheci Nesta mesma mesa que eu a perdi É por isso, amigo, que eu bebo aqui Noite triste Por favor, garçom, me entrega duas doses pra me despedir Noite triste Vou beber a minha e também a dela pra me despedir Segura, meus amigos, Simval Gomes e Pameirinha Oh, Goiás do Pris Eu falei em Paulo e Mocó em São Paulo Eu falei em Paulo e Mocó em São Paulo Qual dia meus braços suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amanhe ou extravo que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão Minha pobre vida A noite me olhei no paixão e despeito impede dormir Por isso eu lhe peço, seu breve é graça Tenha compaixão Ou serei o homem mais triste de até sem você aqui Minha pobre vida Minha pobre vida Já não faz sentido Sou barco perdido No mar de tristeza Sem os bens do seu Traga-me teu corpo Amor Para os teus abraços Parte meu cansaço e não vire meus passos Pelo amor de Deus Oh, minha amiga Antônia lá no Acre, Rio Branco, um abraço! Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite me olhei no paixão A noite em meu leito, paixão e despeito impede dormir Por isso eu lhe peço, seu breve é graça Tenha compaixão Ou serei o homem mais triste de até sem você aqui Minha pobre vida Minha pobre vida Já não faz sentido Sou barco perdido No mar de tristeza Sem os beijos seus Traga-me teu corpo Para teus abraços Mas que meu cansaço e não vire meus passos Pelo amor de Deus Oh, trechonado! Oh, o trem tá ficando bom, gente! A gente tá falando o nome aí que a gente tá vendo aqui, viu, gente? Mas a gente vai tentar falar todo mundo! É... É muita gente, graças a Deus! Marcos e Rodrigo Viola lá em Colatina Nossos grandes amigos aí A gente conheceu pouco tempo na viagem Que a gente fez em Frito Santo, né, parceiro? Pensa nos carabão de moda Eita, parceiro! Vou mandar um aqui pra meu parceiro Jotinha Jonathan Lá da SMAF Lá, meu parceiro de serviço, viu? Rondê Cordeiro Valdemar Aê, parceiros! Tem mais coisa pra falar aí, parceiro? Pode esbagalhar Se tiver aí Nós... Nós fala o nome de todo mundo com o maior carinho Nem que nós canta três músicas, mas... Ô, Neto Duranes Neto de Tia Vergila Assistindo nós Lá na Vicente Pires E... Eliane Gomes Ricardo Ah, o pessoal lá do Rio Verde Abraço pra todo mundo Torceira Hein, parceiro? Não te cortando Lá em Jatai Rosana Ô, Rosana Você contratou a gente pra cantar aí Com o showzão Lá na ABB Lá em Jatai Foi bão demais Um abraço pra vocês tudinho aí Toda a sua família, sua mãe Pensa num show gostoso que a gente fez E o povo de Jatai Emerson Né, Rondê? Isso! Pensa num povo bão Ricardo de Gomes Deu... É... E Emerson Deu hospedagem lá na casa dele Torceira atendeu a gente muito bem Isso Em... Em Rio Verde, né? E Rosana lá em Jatai Pode falar, Rondê? Mandar um abraço pra família Lisboa, gente Tamo junto Família Lisboa Família Soares também, viu? Vanessa Renata Cláudia César É gente demais Do... Nilene Nilene Cordeiro aqui, ó Nilene de Nelim Lá das Pedras Falou Do... 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 Aquele, a outra pessoa tá assistindo também Será neither? foi assim bathroom O Deusamer niños Minha mãe, carminha Meus irmãos, tudinho, um abraço pra vocês Eu vou ler aqui agora, Rony É, Beto Muela doando 50 reais Valeu, meu irmãozinho, Beto Muela Esse cara aqui, irmão do Lau Andorã Que Deus o tenha Num berço de ouro lá Em cima, tá na glória É, Mocó Meu padrinho doou 300 reais Ô, milagre Eu falei que era opção depositar, era 500 Meu padrinho, hein Primeiro padrinho, mas tá bom Valeu, eu sei A batalha do senhor aí, o senhor é querido Sempre que nós precisamos, o menino de Urucô Tá ajudando, o senhor mora no meu coração Um beijo pro senhor Daniel Veras, de Águas Lindas De Goiás, doando Uma cesta básica, valeu, Daniel É seu amigo, Rony Meu amigo, Daniel, verdade, abraço, Daniel Fernandinho De Sidney Doando 30 reais Sidney, Fernandinho Ah, Fernandinho Sidney É estranho, né, moço Ué, nosso amigo Fernandinho, abraço, ué Você não tá conhecendo o Fernandinho, moço? Fernandinho carrega os meninos do Urucô Ia pros programas de televisão Fernandinho Já essa gasolina não cobra da gente Obrigado, Fernandinho Ele pegou os 600 Fernandinho, dá pra doar Pelo menos 100, dá 600 Você pegou e deixa de ser morrinha Miguelzinho Durandos Lá do Bonito Vai parar de assistir nós Não, mas tem que falar Quem, tem que falar Quem, quem ajuda a gente Ah, é? Tem Miguelzinho Durandos Lá do Bonito Doando, dando 50 reais Obrigado, Miguelzinho Doou esse carro aqui pro cenário É o pai dos carreirinhos de Urucô Miguelzinho Meu cunhado Um abração É Agora Daí o Olha Dá de negão Dá de negão Lá do Bonito Doando 50 reais Valeu, dá Só dá do C, rapaz Sumiu Agora abraços Flavim de Kel São Paulo Flavim Grande militar lá em São Paulo Amigo da gente Silvânia E Malu Bebe Brilho Bebe Brilho Um abraço pra vocês Onde é isso? É aqui de Urucôia? Bebe Brilho E vocês tem um menino bom pra ler Minha vista Minha vista tá curta É o Tinho e Maria Gomes É o Tinho é É o Tinho é amigo nosso É o Tinho irmão de Alain Ah Um abraço pra você, meu querido É Só ver aqui Tá acabando, Rony Professor Palmeirão do Tocantins Ô, Palmeirão é irmão do 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 Wilson Wilson Tavares Wilson Tavares Que ajuda muito os meninos do Urucôia Meu grande amigo Wilson Tavares Meu cunhado Um abraço pra você Hudson Edneia Santa Maria DF Hudson e Edneia Gente, vocês perdoam Se a gente não tiver lembrado de nunca A gente canta nos Bahia A gente conhece muita gente Às vezes o trem começa a baralhar aqui Mas obrigado pelo carinho O Cedneia Vou falar o nome do seu Umas três vezes aqui Porque Eu devo conhecer de De feição assim Mas de nome eu não tô lembrado Mas é É gente boa Porque senão não tinha mandado nada pra nós Um abraço pra vocês tudinho E de quem é o telefone É o nosso amigo Vamos de logo Valeu Netão Chegando por aí Netão Produções Vamos mandar uma minha tia roxa Tá lá Tia Miguel Lá no Valparaíso Calma fria Ela pediu uma de André Andrade Então vai essa Abraço do Cuiolá Amigo Entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada A tempo que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Uau Esse curro cama fria Não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Macedo e Mariano Grandes amigos Grandes amigos Segura meu amigo Pedro Serrão Ô caboclo Hoje completa um ano Que meu coração reclama A presença do meu bem Porque a minha alma chama Passa as noites solitário Sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama Quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem F, Paulo e Felipe Viola Ô dupla boa de Brasília Canta unir Eita moda boa E vamos mais uma moda Depois nós falamos mais Nos abraçamos Nós estamos mais falando do que cantando Você deixou eu tomar uma? Mas se você libera Vamos outra de André Andrade Mas pode eu beber um Só Eita Digá Abraço Digá Tá lá no pretinho Tá lá tomando todas Digá Daqui pra uma hora Nós chegamos E uma hora da manhã Vamos nós tomar mais outra Digá é um caboclo que eu admiro muito Gosto dele pra caramba E Fred 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 Divaldo de Zico Penso num caboclo que eu gosto dele E simples Fininho também Lá em Brasília Escutando nós Fininho Ô fininho Aparece Dózão Ó Dózão divulga os milhares do Cui Lá na página Tem um pessoal do São Romão também Tá divulgando nós lá Carlinho, Tia B Ô tá Grande cantora Tainá Lisboa Viu gente Baiano seu irmão Um abraço pra vocês Hein parceiro Lisboa tem artista hein Nós é Lisboa Viu gente Nós dois Sem mais Tainá ainda Ô Beto Carlinho Grande dupla do Espírito Santo Ô Obre Essa música foi Sai de ele Nossa Lá no Espírito Santo Um dia Neste passado A saudade Me obrigou Ao escrever uma carta E mandar pro meu amor Eu procurei um papel No momento não encontrei As asas de um passarinho Prisioneiro eu anotei E o mesmo passarinho Com essa carta Em dinheiro Lucas Mota e Tiago Grande duplo Um abraço Bruno No joleiro Baterinho Mensageiro Cuidado No ar voar Às vezes Bater as asas Pode a letra Se apagar Mas um entrengão Neste cara É Pai pras asas Bem pertinho Eu quero que o meu Vem leia Do começo Até o fim As gritas que vai Nas penas Para ela Ter pena De mim Oh meu amigo Leozinho de Paula John Leone Antigo integrante Do Paraná Nura Passarinho O companheiro Volte logo Sem demora Assim que tudo Descerto Bata as asas E vem Eu quero lhe agradecer Passarinho O companheiro Vou quebrar Sua gaiola Não será mais prisioneiro Você vai ser Para sempre Na vida Meu mestre O companheiro Minha Jara Segurando o fundo Ei parceiro Ei parceiro Não pode esquecer Zé de Bonfinops Bob Marcos Está todo mundo A Sã Carne Lá escutando nós Lá em Nupessu Ei E eles montou um telão Para assistir nós Você está doido Ô Zé Eu pensava que você gostava de nós Mas desse jeito Assim para pôr telão Bob Bodaya Um abraço Eu estou chegando aí No meu apê Você se viu Rodrigo Rodrigo É Rodrigo parceiro Rodrigo Gênero Tom de Goi Está doando Uma cesta básica Ô Rodrigo Um abraço Lá de São Paulo Meu grande amigo Obrigado Rodrigo Ele é marido de Berenice Berenice Um abraço para vocês aí Vocês sabem que a região nossa Precisa Que é uma região Carente Ó Arói Fernanda Cardoso Jonathan Cardoso Dioga Dioga Esposa de Oro Abraço Dioga Olha Doando cem reais Aê Obrigado Obrigado É fã nosso Ô Almeida não perde Um show nosso Né Rony É verdade Pessoa um caboclo Porreta esse aí Almeida Gilson Acabou com o Bão Gilson Ai Natinho Natinho também Está escutando nós lá Coca É Natinho sempre ajuda Os meninos do Urucuia É um agenciador Que ruma show Para a gente É dono da auto peça Auto mecânica Que quer dizer Sudoeste Ele já patrocinou nós Está rodando aí De que lado é que está aí O vídeo Não Os patrocínios Era para Vai com nós Parece que o Astro Marquinhos quebrou Os patrocínios Aqui do lado direito Presta atenção No patrocínio do cara Está passando aí Você vê Quem patrocinou E quem doou Nós faz questão De falar o nome De quem ajuda a gente Nem que nós canta Três músicas Mas nós fala o nome De todo mundo Nós não consegue Isso aqui Sem vocês Nós não fazemos isso aqui Isso aqui não é fácil não Só uma produção Dessa aqui Sem ajuda Do Dos internautas Que fala é Esse trem chique Como é que é Patrocinadores e internautas Eu estou aprendendo Os trens aí Rian está me xingando Falando aprende Rian é É da produção aqui O Almeida Dua 150 reais Valeu O Almeida Te dei um dobro Isso Gilson Rafael O parceiro nosso Obrigado Almeida 150 reais Você não vai arrepender Depois não Depois você não vai cobrar De nós na rua Boa Coca está aqui Engasgando aqui né Segundo show nosso Gente Segundo show nosso Lá no Setoró Aí a menina Chegou em mim E falou assim Rony Vocês tem um fly E cadê eu saber O que é fly Ele lascou Eu fui e falei assim Quem cuida dessa parte É o parceiro lá Vem com ele lá A Licoca se vira A menina chegou nele Falou Vocês tem um fly Aí ele é cara de pau Falou assim É de comer ou de passar na roupa Aí ela foi explicar O que é que era fly Aí hoje nós estamos estudados agora Ô Rony Itamar Itamar Um abraço Uma dó do caboclo Amigo viu Ney Vamos um abraço Grande amiga Minha margem Aurenice Aô gente Tadeu Valdireiro Valdireiro não pôde assistir A live Rony Mas deixou a televisão Ligada lá no Youtube Falou Eu não vou assistir Mas vai ficar barulhando aí Fabiano de Facim Meu cunhado Tadeu Tadeu Você é 10 Fábio Março Todo mundo lá Fábio Março Ô Caboclo que eu gosto Flávia Flávia Dolly Pessoal de Bonitizeiro Abraço Pirapora Delção Uela Rony Não te cortando Flávia fez um clipe Ó O telefone não está tocando aí Pode atender ao vivo aí Flávia fez um clipe Com a música dos mineiros do cu E o carro do progresso Flávia Você não sabe o quanto nós te deve Você pode pôr ao vivo aí Rony Se você quiser É sim É sim Pode encostar aí Pode encostar no microfone É o Rony Quem está falando? Fernando Ó Fernando Agora que eu fui conhecer aqui Meu parceiro lá Um abraço a consultoria imobiliária De onde? CDT Ô rapaz Brasília Um abraço meus amigos Oi No VivaVoz Põe no VivaVoz Peraí Deixa eu colocar no VivaVoz Vocês não me importam não Que ele é meio cru assim mesmo Nós é do mato VivaVoz é onde aqui Pio? Não quer ir não Porque ele ligou pelo WhatsApp Tá no VivaVoz Fala Pode falar agora Põe no VivaVoz Eu vou falar no VivaVoz Tá no VivaVoz Fernando Fala no VivaVoz Beleza? Ô beleza Tá saindo nada E aí Fala Ô garoto Vai um abraço Pra vocês tudo Você é o Márcio O Marcos São Foneiro Que era pra estar aqui com a gente Não deu conta de vir Ô Marcos Um abraço E gente vai tocar moda aqui Beleza Manda um alô aí pra comitiva Léo Marica E a comitiva Léo Marica vai doar 200 reais Opa Fernando Ô valeu A comitiva Léo de Marica Mariquinha lá do Bonito Vai doar 200 reais a comitiva Preto tem Jordel e todo mundo Se for falar todo mundo vai muito tempo Manda sim, já já Ah, tá na tela aí que os meninos falaram Viu? WhatsApp Abraço Fernando Vamos mandar moda pra você então Abraço Aproveita a oportunidade aqui Eu vou falar o nome das duplas Que deu o maior apoio pra gente aqui Tem parente, tem tudo Eu vou falar bem rápido, viu Rony? Fala, desbagaia aí Mas Só violeiro bom João Moreno e Mariano Um abraço, obrigado pelo alô É, divulgou muito a live É, vocês é respeitado E a gente tem o maior respeito por vocês É, muito sucesso nas suas carreiras A gente tá começando em vista de vocês Nós, nós tá lá Um grão de areia Mas isso aí O Brasil é grande Tem espaço pra todo mundo E onde comem um grande Vai um pequeno Nem que for arrastando com a barriga no chão E Eu sou fã de vocês Sim, Val e Sabino de Unaí, Minas Gerais Esse caboclo é bom, Rony É Bom Quanto Cé Linha definindo o ano Duzentos reais Nossa senhora Bom também, Cé Linha Obrigado, abraço Cé Linha Eu não sei o que é que eu faço A hora que eu encontrar Fininho Eu vou dar um cheiro nele É Tainá Lisboa Prima do meu amigo Do meu parceiro Rony Tainá, lá de São Romão Cantora, boa demais Fez uma live Foi um espetáculo, viu, Rony Foi Foi bom Muito bom Recadou muita coisa É Wilson Tavares Real Sul É, o Wilson Tavares É gerente da Real Sul Que faz essa linha aqui Urucuia É Brasília E quase o Brasil inteiro Grande Grande gerente E grande pessoa Um abraço Val Val Denício Um abraço a você também Uma pessoa muito boa Que deu a maior força Para a gente estar realizando Esse evento Dando as dicas aí Da produção aqui E Gil Duran Obrigado pelo vídeo Bosque Alminda Ô Bosque Esse caboclo Que é gente boa também Alminda Um abraço Minha querida Doando cem reais Cem reais Alminda Doando Cem né Ô Alminda Muito obrigado Você Bosque Um abraço Para o Thiago também Obrigado Vamos mandar um alô Também para Betão De Orila Lá em Brasília Assistindo Betão Obrigado Cachaça poderosa Lá que fez Você é besta moço É sério? Poderosa Zé Zé e Bob Zé e Bob? Quinhentos reais Vai Bob Então não vamos mandar O dinheiro do aluguel Não Você está me dando Bob Sério Eu estou morrendo Tem uma ligação Para atender aqui Coca Pode atender Não Mas tem que falar De tudo aqui Gil Duranes Rubens Leal Obrigado Por patrocinar a gente E o Rubens Leal Foi bacana Mandou um vídeo Para a gente Todo playboy Dentro do carro Rubens Leal Abraço Rubens Atende o telefone Opa Fala Natalice Parou no Rubens Leal Opa Valeu Beleza G do Queijo Lá de São Paulo Doando cem reais também Viu Coca Opa Beleza garoto Obrigado Nós vamos atender Todo mundo Que estiver doando Ajudando Viu Oi Zé do Queijo Você conhece? G do Queijo Irmão do Natinho G do Queijo Irmão do Natinho Ah Aquele que acabou Que a gente Boa demais Eles levou De nós pra faz Eles levou De nós pra fazer o chão Obrigado Vamos mais de moda Que se não O povo para E daqui a pouco Nós fala mais Nós vamos falar Todo mundo Nós faz questão De falar todo mundo Aleixa Um abraço pra você Minha querida Obrigado Eita E vamos de moda Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar Meu IP Florida Junto à minha cela Hoje tem altura Tem minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quantas claridades Tem você lá fora Vejo em seu tronco De pó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Sobra a tua ceira E levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Eu IP Florida Junto à minha cela Junto à minha cela Hoje tem altura E minha janela E minha janela E minha janela E minha janela Só uma diferença É entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quantas claridades Tem você lá fora Eu vou terminar Eu vou terminar este trem Aqui logo Mandar um alô aqui Para a pessoa Que deu a maior força Para os mineiros de Urucuia Esse nome foi ele que criou Luiz Rocha Um abraço Oscar Neto Sempre está divulgando Os mineiros de Urucuia Zilda Vardgas Todo mundo do grupo Brasil Caipira Já tem Já tem uns 10 anos Que eu tenho amizade Com Luiz Rocha Uma amizade boa Que sempre tem Me dado a maior força Obrigado Luiz Rocha Por divulgar nós Para o país inteiro Em rede internacional Silau Lopo Obrigado Silau Patrocínio de chapéu Daqui a pouco Roupa patrocina chapéu Bebida Os baldinhos da lupa Aqui está vendo Cerveja gelada Trincando de boa Guilherme Os dois violeiros Os caboclo que Bom os caras Estão assistindo nós Os caras vão Estão assistindo nós Os dois violeiros E vai fazer uma participação Com nós numa música Os caras Na área de música caipira Do estilo nosso Está respeitado De todo festival que vem Os caras que tem Os caras vai Leva o prêmio É respeitado Meu amigo Marlo Da dupla Bruno e Marlo Deu a maior força Para nós também Sempre está me coordenando Aí Me dando a experiência Marcos Marcos e Rodrigo Viola Também os caboclo Bão de moda De viola Que eu admiro muito Vocês são dez Lá em Colatino No Espírito Santo É Zezinho Borges Nosso sanfoneiro né Rony Sanfoneiro Grande sanfoneiro Sanfoneiro do Paraná Sanfoneiro que era Da dupla Chico Rei Paraná Acabou com Bão demais E está com o Paraná hoje E sempre acompanho Os mineiros do Urucuí Nos grandes shows Obrigado De lei da dupla De lei do Urivan Eu nem vou falar Porque Você foi indicado Para mim Por um grande poeta Batista do Santos Eu tenho várias composições Graças a Deus Hoje com Batista do Santos É E a minha Apresentou Esse caboclo Bão demais Lucão da Morada do Capial Nós vamos cantar Na Morada do Capial A maior casa De show caipira Do Brasil Lá em Franca São Paulo Ajudou a divulgar Os mineiros do Urucuí Lá na live De Marco Violeiro E E Cleito Torres Os caras é fera É os caras Que estão no auge Da moda de viola Um abraço Para vocês Tudinho aí Morada do Capial Pesquisa Juliana Rocin Que divulga O sertanejo Do país inteiro E divulga Os mineiros do Urucuí Um abraço Para você Valeu É Pegou de tabela Mas está valendo Vamos de moda Vamos de moda Vamos de moda Vai de que Rony Boa hora Eu sou um cabal Capachonado Silvo e Senna Grandes amigos Rioleiro de Brasília Amigo Tchê Delmi Quando precisaste de mim Te dei apoio e guarida Me entreguei Me entreguei Me entreguei Me de corpo e alma Me juraste ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz formosa e bonita Ainda comenta Que não me ama Eu que fui seu amigo Na alegria E nas horas de dor No amor Eu fui seu amante Na doença Eu fui seu doutor No mar Eu fui o seu barco Em seus lábios Eu fui o sorriso Nos teus olhos Eu fui a lágrima Na esperança De poder alcançar Ao menos um pouquinho O teu amor Eu que fui seu amigo Na alegria E nas horas de dor No amor No amor Eu fui seu amante Na doença Eu fui seu doutor No mar Eu fui o seu barco Em seus lábios Eu fui o sorriso Nos teus olhos Eu fui a lágrima Na esperança Na esperança De poder alcançar Ao menos um pouquinho Do teu amor Oh Oh Lendo Que o Nando faleceu Deus o tenha O João Ainda está firme Um abraço Kou Leone Dã antiga dupla Trio Parada Dura Quando separou O Mangabinha montou um trio Que era Leone e Leonito O Leone é um grande amigo E sempre tá me dando umas dicas bacanas Um abraço pra você Leone, onde você estiver assistindo Você tá no exterior, mas voltou pro Brasil E tamo junto Aquela proposta tá de pé, um abraço Ei parceiro, pessoal de São Romão Que eu, Marcela de São Romão Fez aniversário ontem Wagner, Arnaldo E Amanda Queiroz Meu parceiro Marco Antônio e João Vitor Edelso Grampão e Família Piraporo e Buritizeiro Tamise Andrado Kessley e Clemson Galera do Matão Eita povo doido Matão é um povo nosso, né Ron? É nosso É, vamos falar do ação aí Abraço, gente, desculpa aí Daqui a pouco eu vou abrir meu celular Vou falar o nome de quem tá querendo falar comigo aqui E desde já também vou falar Agradecer nosso amigo Netão Da Urucuia Online Que trouxe a produção aqui pra nós do cenário aqui Trouxe carro de voo e um monte de coisa aí Ele ia fazer a locução, mas deu uns imprevistos aí Ele chegou atrasado Mas ele vai ter uma entrevista aqui Fazer com os meninos de Urucuia E os Como é que chama? Os carreirinhos de Urucuia também Aqui é todo mundo de Urucuia E nós tá aqui em Urucuia Aí Ô Pio, vem aqui me Falar de onde eu começo aqui Pio Grande Livista Mandar um abraço pra minha prima preta Lá no ocidental, viu? Ela pediu uma moda aqui Daqui a pouco a gente vai, viu, preta? Mandar um abraço pro meu amigo Bel Que teve comigo no Rio Urucuia Pescanes Antes de ontem E ontem Foi embora Um abraço pra vocês aí A esposa dele Sônia Ô Sônia Você é um amor de pessoa Meu amigo Sena Da dupla Silvicena Tava aqui comigo Peço num prazer enorme Que eu tive que receber esses camaradas aí Que Esses são amigos Que procuram a gente É Abraços Alderi E Valdileuza Tá assistindo nós Ô minha cunhada E Valdileuza Divulga nós direto E Alderi também, hein? Vi Vitor E Celsinho Na escuta E assistindo a gente Obrigado É Oline Esse Oline aí é Netão Aline Oi Minhas vistas tá curtas Arruma um óculos Viu O Alá Me dá esse óculos seu aí Aline Um abraço pra você Reginaldo e Maria O Willian Lá em Samambaia Norte Um abraço pra vocês Policial Correia Correia fez uma moda de viola Gostosa comigo Semana passada Esse cara é É um monstro de bom pra cantar E doações Comitiva Léo e Marica doando 200 reais Ô um abraço pra vocês Deus te dê em dobro pra vocês João Seu Carlos Jardel Preto Joaquim Fernando Euclides Dona Maria Dona Maria Dona Maria Dona Maria E o senhor velho Ô um abraço pra vocês Tudinho Ah o povo de Edinho 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 é gentona Nossa ó Mora no coração da gente É Divan Primo de Lurian Sua esposa Alderí Todo mundo assistindo Nós lá Viu Nem Durães Nem Durães Fabinha também Tá aqui O Alce O Alce Milessi Deixa eu ver mais G G Tirado William Smaf Meu amigo William Abraço Segunda-feira Tomos aí Vanessa pedindo aqui Pagode Pagode Brasília Aqui ó Vamos tocar pra ela Aqui agora Rony Sua prima E parente minha Tainá Lisboa Do ano Cinquenta reais Fez uma live Muito boa Bem profissional Com o grupo Da Alcá Viu Cês tá de parabéns E eu falei com o Rony Que eu ia contratar Vocês É porque Eu reparei bem Com o Desluís Eu botei reparo E o Cês tá de parabéns Não é porque Eu tô misturado com vocês Não Mas o que é bom Tem que ser divulgado Tainá Lisboa Já falei O Ivi Deve ser o Ivi De lado bonito né O Ivi Esse é um irmãozão meu O Ivi doando Uma cesta básica Tem que falar o nome Todo mundo Tá doando Tem que falar Doando uma cesta básica Obrigado Ivi João Romão Doando cem reais Oi João Romão É João Romão deve ser Meu padrinho Lil Lil de Henrique Ô Lil Aqueles padrinhos Aqueles que nós dormimos Na casa dele em Planaltina Quando nós fomos fazer o show Em Planaltina Caboclo bom né Rony E Delcio Muel Esse caboclo aqui Ele já prometeu Mil capas de CD Pros mineiros do Urucuia Quando for gravar E E sempre tá ajudando a gente Divulga E E tá colocando a música nossa Pra rodar no Noroeste E Norte de Minas Gerais Inteiro Nas rádios É Popular E as rádios particular também Obrigado Delcio Você tá dando a maior força Pra gente aí Eu sei que você faz Porque você gosta E só porque Que simpatiza Ele não faz não É Cem reais Ô Delcio Muel Um abraço Isso Abraço pra Di Guedes E Keuri Cantou lá do Bonito Abraço Di É Di já cantou comigo Zé Eduardo de Santa Fé Minas Gerais Aqui vizinho nosso Telefone E vamos de moda Então vamos agora Eita o trem tá bom Gente mais ligando Meu grande amor Somos dois barcos Triste Que navegamos Sempre em ondas fortes Porque seguimos Somos diferentes Um vai pro sul E outro vai pro norte Pra onde vamos Não existe porto No mar da vida Somos clandestinos Dois condenados A morrer de amor A tempestade Do fatal destino Segura Cornélio Lá em Bocaiua Estou perdido E você também Estamos Pois vai chorar De saudade Não adianta Navegar Pra longe Está tão perto A felicidade Vivo perdido Pelos compromissos Que a própria honra Obriga A cumprir É que os nossos corações Desejam Os nossos lábios Não pode pedir Nas minhas noites De cruel Revolta Sinto por dentro Um coração Que chora Mas o relógio Do tempo Marcou O nosso encontro Tão fora De hora Fico perdido Pelo mar Da vida Que a tanta honra No briga Que o céu Jamais iremos Alcançar O porto Porque o nosso Barco É de papel Jamais iremos Alcançar O porto Porque o nosso Barco É de papel Eita Trembão Segura outro trem Segura mais outra Vai essa pra você Bob Marcos Segura 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 Para meu sincero amor A quem eu sinto Paixão Eu dedico com carinho Essa modesta canção Eu vou lhe dizer cantando É de acorde do meu violão Que eu estou muito feliz Só ganha seu coração Esse meu cantar em murmur É de amor por você querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Em meu peito dolorido Eu quero lhe apertar É de acorde do meu coração Esplente a frente E palpitar Esplente o seu rostinho Linho Como um louco Eu vou beijar Entre os braços Meu beijinho Quero dormir e sonhar Esse meu cantar em murmur É de amor por você querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Oh, sanfoneiro Oh, sanfoneiro Oh, sanfoneiro Não há tristeza maior Do que viver longe da pessoa amada Não há tristeza maior Amanhã bem cedo É todo sentido Não fico mais aqui Eu vou deixar a cidade Vou buscar meu bem Da luz de mim Segura pé do serrão Nunca salve de Guilherme Grande nuca de Brasília De sítio federal Não há tristeza maior Do que viver longe da pessoa amada Não há tristeza maior Não há tristeza maior Não há tristeza maior Eu vou deixar a cidade Vou buscar meu bem Da luz de mim Eita, trembão Vou até tomar mais outra Depois dessa Parceiro Eu vou dar um Falar nos amigos aí De muita importância Para a dupla dos mineiros do Cuia Só ver se está no gancho aqui Com o Mariano Que eu vou pegar no privado aqui Enquanto eu vou caçando aqui Você vai falando a importância aí Da caravana Serenata Caipira O que a gente já fez Vai esbagalhando aí Isso, muito bom Vamos mandar um abraço aqui Para as duplas Que eu não lembrar Você vê aí Macedo e Mariano Wanderlei Valteci Luiz Borges E... Esqueci o nome do outro danou agora É... Jacarandá e Brauna F. Paulo e Felipe Viola Diego e Gustavo Está sempre com a gente lá Deixa eu ver, deixa eu ver Vê, eu vou lendo aqui Andres e Fernandes Lá do Clube dos Violeiros Um abraço para vocês É... O Andres É o Fernando Que cuida da carreira Do Zé Mulato Cassiano É... Gustavo e Diego Não Diego e Gustavo Eu estou... Meio doido Uma grande dupla de Brasília Que dá a maior força para os mineiros De Urucuia Um abraço para o C. Diegão Gustavo Cês é... Cês é uns monstros Felipe Paulo e Felipe Viola É... Os Cabocubão É porque está na sequência aqui Eu vou ler todo mundo É tudo E o Brano e Barcelos Oh, turma boa Jacarana e Brauna Com C de Novo Quentinho Lucas Teles Ó Lucas Teles Grande amigo Macedo e Mariana Esses caras aí É os caras E... Os mineiros de Urucuia Faz parte também É nóis Desse povo Bão e... E bonito Reinaldo Cordeiro Que fez um evento Bão com os mineiros de Urucuia Juntamente aí com... Com... Com a causa lá Bem interessante Simval Gomes E Pamerim Uma dupla boa demais Outra irmão Wanderlei Valdeci Grande dupla de Brasília aí Que... Defende a Viola Caipira Valmir Batista Um abraço Valmir Batista Grande empresário Do Zé Mulato Cassiano Porque essa não... Não dá um... Um empurrão de nós Somente dentro de uma grota É... Zeca Viola Zeca Viola Reinaldo Viola Caravana Caipira Um abraço pra todo mundo É uma... E tá chegando a ação É... Uma grande honra Os mineiros de Urucuia Fazer parte da Caravana Caipira Do Distrito Federal Um abraço pra vocês Tudo Parceiro Nezi Lá do PSU Doando 50 reais E mandar um abraço Aqui pro povo De Nego a Zero Eita povo Aline Tati Ludmila Tá doando 100 reais Lá de Islândia Nós estamos Importantes Viu? Lá do exterior Tá vendo nós aqui Irlanda É... Quase isso Tati Fuá Também Cleodivan Ô Rony Zaneloto Doando Do Rio Grande do Sul É amigo meu Viu Rony Tanto doando Quanto? 20 reais Obrigado Obrigado Não importa o valor Qualquer quantia Bem-vindo Qualquer valor É dinheiro Marlene Doando 200 reais Marlene Minha prima Marlene Rumão Agora que eu fui lembrar Quem é Desgrama Abraço Marlene 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 Vamos ver mais Ludmila Minha cunhada Lá de Islândia 100 reais Doado Design Película Doando 200 reais Daqui a pouco Nós falamos um pouquinho Sobre vocês Viu Meus amigos Joyce Moella Filho Delcio Moella Doando 30 reais Elia Irmã de Enio Doando 50 reais Valdeniz Durães 50 reais Abraço Valdeniz Eu Na hora que você acabar com o Rony Mas Everton Santana No Distrito Federal Do 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 Rano 50 reais Everton Abraço Meu amigo João Paulo De Zerramo Neto de Zerramo Uma cesta básica Obrigado João Paulo Regina Tidó 50 conto Obrigado Regina Geraldo Jeito de Geraldo 100 reais Valeu Geraldo Um abraço Um abraço Um abraço pra você Yuri Vanusa E o Pequenininho Que eu esqueço o nome Outra irmão Maurição do Pandeiro De Sobradinho do ano 100 reais Maurício Obrigado Linguição Linguição de Zico Do ano 50 reais Valeu Linguição Lissim Ropes Da Chapada Gaúcha Um abraço Tá acompanhando Nós Vanilma Divalu De Celina Ô Vaninho Um abraço Um abraço Do quanto Ah tá acompanhando Nós aqui E Denis Lá de De Arinos Meu parceiro Denis Obrigado Meu amigo Zé Maria Guedes E Manchinha Manchinha É nosso empresário Também Viu Ele tá patocinando Nós aí Jânia da Droga Minas Jânia Rumão Minha prima Também E o esposo Bruno Um abraço Bruno Um abraço Pro Hotel Silva É César Grande amigo Patocinou aqui E tem um amigo aqui De uma dupla Que eu gosto de muito Curti demais Tá me ligando aqui Eu faço questão De colocar ao vivo aqui Fala meu amigo John Beleza Nós vamos mandar Com o maior carinho Você tá doando Quanto pros vineros do Cunha Fala aí Pro povo escutar E pode contar com cenzinho Aí pra gravação de vocês Depois nós se fala Depois eu te ligo Eu sei disso Você é um caboclo Que eu admiro muito Valeu John Obrigado por ter ligado E pelo carinho Um abraço César e Tininha Doando uma cesta básica Abraço pra vocês Meninas Deixa eu atender Meu amigo Arante Aqui Pode ir Pode Fala meu amigo Arante Beleza Arante Beleza Arante Meu pai tá doando Quinhentos reais Pra você Beleza Surubim Logo logo nós vamos pescar No Rio Paraná Aquela convite Você me fez Ele tá de pé Tô esperando vocês Quando voltarem Acabar a pandemia Tô esperando vocês Aqui na Chacra Ô Arante Obrigado A gente agradece Viu Você e seu Paulo Abraço Tudo de bom Valeu garoto Valeu E meu celular Tá quase descarregando Gente É muita gente Mas deixa eu ver aqui Fernanda Abraço Fernanda Tia Santa Giovana Tia Nininha Deixa eu ver mais aqui Meu Deus Jennifer Mandando um abraço Pro pessoal do Juda Lá viu Deseneto Tita Doca Simão Todo mundo lá Mandar um alô Mandar um alô Pra minha prima Santinha Lá nas pedras Santa de Nelinho Obrigado Flávio da Esmaf Ô meu parceiro Abraço Viu Flávio Ir de moda Vamos de moda Vamos de moda Vanderlei Durães Opa Deixa eu colocar no Rio A voz aqui Beleza Bom demais Eita pessoal Desculpa E quem Gente não falar Aqui viu Que o pessoal Tá querendo moda Nós estamos falando demais Deixa eu só acabar De atender Esse telefone aqui Beleza Vamos mandar agora Vanderlei Olha Tá vendo aí Por isso foi bom Você ligar Que nós já tinha esquecido Nós vamos mandar Primavera Carlete e Badui Vai que eu danço Aí sim Obrigado Vanderlei Por ter ligado Falou Então vamos de moda É o lavista Tomou o celular Nossa Que Coque ignorante Então vamos de moda Essa aqui nós vamos oferecer Parroquia de Firmino Que ele gosta demais Primavera Primavera linda Aquela linda primavera Conheci essa rosa em botão Eu por ela fiquei dominado E senti uma louca paixão Para sempre gozar seus carinhos E viver juntinho Do seu coração Terminando a linda primavera Vem chegando Um triste verão Tanto amor Que eu lhe dediquei Recebi falsidade e traição Recebi desengando e calúnia De mulher e mulher sem coração Este amor que amei fielmente Me deu de presente Só desilusão Bruno Violeiro Daqui a pouco rogando as parabéns pra você Meu parceiro Neste peito Virgem de afeto Coração que nunca teve amor Que a minha vida surgiu nova vida Ao beijar seus lábios tentador E aos poucos foi me embriagando Com o perfume desta linda flor Seu ciúme foi me torturando E aos poucos matando Este sofredor Primavera Primavera triste Primavera Primavera de sol e calor Com agosto Com agosto que foi perfumado Este ano não deu uma flor Como sofre o meu coração O portanto tormento de dor Penso a Deus para lhe ajudar Que ela me consola Quem já foi seu amor Seu amigo ímpio O trem Vamos de bora parceiro Vamos de bora Dama preferida Essa é show nada Deixa eu beber só uma Oh pinha vieirinha É boa demais Que a gente bebe Bebe que é bebê Mas eu só roubei Essa aqui não roubei Beber mais não Vamos para mais um E paixão entevinhando Estou ficando doente Só tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando louco Ai meu bem Eu te amo loucamente Ai 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 Eu te amo loucamente Oh filha de minha vida Iludando sonhos meus Meus olhos pretos brilhando Quem meu coração estendeu Dia, noite, noite, dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai meu bem Longe dos carinhos Teus Ai 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 Longe dos carinhos Eu te amo Eu te amo Oh paixão de minha vida Oh paixão de minha vida Preciso dos seus abraços Minha dama preferida Quero cair Quero cair nos seus braços Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vem pra uma cerveja aqui pra mim Uma cerveja aqui pra mim Segura Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora Chora feita uma sofona Há uma mala diz que vai embora Daí a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora feita uma sofona Chora feita uma sofona Arruma malates que vai embora Aí a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora feita uma sofona Chora feita uma sofona Arruma malates que vai embora Daí a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Segura só Segura só for aí No tribo de americano No tribo de americano Não vou aguentar Me lembrei até araraco Chorando sem parar Com uma parada Me dei uma alô a plateia Olhar e virar sinonga Que eu tive uma boa ideia De parar em verão Tomar um chopp gelado E lá eu passei em frango Comprei uma moto adocada Fui na pesada de barreira Cheguei muito apaixonado A saudade é o pré Coração é um martelo Pera o peito E doi na alma E vai virando pra gente A saudade é o pré Coração é um martelo Pera o peito E doi na alma E vai virando pra gente Aô São José do Rio Preto, São Paulo Um abraço foda da rede E o Berapa e o Berlândia Fui contemplando a beleza Quando tava na saudade Eu vim lá da sertaneira Cidade de Araguarim O meu pranto era cobre Fui por aranha extra Nas águas de calda nova Tem coisa que a gente pensa Coração fica doente Defei na lua de mel Na pousada do rio creme E no trigo de morminho Chorando igual vião Mas não tá lá em Goiânia Eu vou cheio de esperança E se na linda Goiânia Eu vou encontrar meu bem Amanhã bem cedo eu sigo Com o destino a Belém Vou até o fim do mundo Mas quero encontrar meu bem A saudade é o pré Coração é um martelo Pera o peito e doi na alma E vai virando pra gente A saudade é o pré Coração é um martelo Pera o peito e doi na alma E vai virando pra gente Meu coração tá pisado Coração é um martelo Pera o peito e doi na alma E vai virando pra gente Coração é um martelo Meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Meu amigo Igor Cunha, grande artista da região, te admiro, garoto. Aô, Dren! Doações, gente, vamos lá, vem mais doação, eita, coisa boa. Félix da Cachaça Santa Maria tá doando. Dez litros de pinga, ei, Coca, você tá enrolado. Vai levar lá pra casa aqui. Nenzinho. É nosso empresário, e esse caboclo tem nosso respeito. Pode ser. Nenzinho doando cinquenta reais. Obrigado, Nenzinho. João Guedes, João de Adilo. Cem reais, obrigado, João. Aô, João, um abraço pra você, meu camarada. Nego Manta. É, Nego Manta. Ele deve fazer Manta, é? Nego Manta. Doando cinquenta reais, fofa. Paulo Roberto Cordeiro, Paulo Salura. Paulo Salur. Cem reais também. Ô, Paulo, obrigadão. Abraço, Paulo. Araguaia, embalagens. Araguaia, embalagens. Dez cestas básicas. Opa, doando dez cestas básicas. Dez cestas básicas. Isso. E, gente, esse aí, ó. Quem tá doando dinheiro, gente, vai ajudar pra gente gravar o CD da gente. Aí, gente, vai tá devendo um CD pra todo mundo, viu? E a cestas básicas é pra ajudar as famílias carentes da região. E nós, infelizmente, nós moramos numa região muito carente. É, Urucuia tá no centro aqui da, na divisa do norte-noroeste, né, Neto? E é uma região, por mais que vocês não queiram acreditar, mas é carente. E a gente vai, é, distribuir essa cesta aí pra as famílias mais precisadas da região. Tá com problema técnico aqui nos cabos. Tá auxilando. E vocês já desculpam aí. Beleza? Tá ajeitando. Reginaldo Durand, cinquenta reais. É meu cunhado. Um abraço, Reginaldo. Zé de IBI lá do Cerrado. Cinquenta reais. Obrigado, Zé. Flávia de Itadeu, nossa amiga, de Uberlândia, tá doando cinquenta reais também. Obrigado, Flávia. Obrigado, Flávia. Flávia que editou o clipe dos mineiros de Urucuia aí, com a família aí. E eu fiquei feliz demais, viu, Cláudia? Obrigado. Deus te abençoe. É, tá ficando mais velho hoje. Se você não importar, nós vamos cantar os parabéns pra ele. Pode, a gente canta. Bruno, o violeiro. Ô, Bruno, hoje, rapaz, tá comemorando lá assistir nós, ó. Bruno, nós vamos fazer isso aqui que você merece ser um cara aí que luta, igual nós. E avante do jeito que você vai, você vai longe. Você é bom. Você é bom sem base. Caboclo é bom. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Bruno, violeiro. Viva, Bruno. Bruno, violeiro é um grande amigo. Tá saindo uma nova música dele aí, com participação do Lucas Reis Itácio. Esse trem vai ser um pipoco, se Deus quiser, vai ser sucesso, viu, Bruno? Um abraço do Coca e um abraço do Rony, violeiro. O trem. Vamos fazer uns goianos aqui, Rony. Ô, Pio, depois você traz meu telefone que eu quero falar. Ô, Pio, depois você traz meu celular aqui que eu quero falar com as pessoas que me seguem aí. Ora, triste foi aquela que Jesus Cristo falou. Mãe, está chegando a hora, a senhora diz que eu vou. Com certeza mãe e filho, com certeza mãe e filho, neste momento chorou. Ora, triste e dolorida, porque a dor da despedida só conhece quem passou. Maria disse, meu filho, faz tudo que o pai mandou, pra salvar a humanidade. Pra cumprir a profecia, naquele instante o Messias todo pecado abraçou. Na paragem do Rio Jordão, Jesus Cristo caminhou, para encontrar João. Aquele que testemunha, aquele que testemunha, aquele que testemunhou. O encontro foi tão lindo, que o povo se emocionou. Também foi nesta visita, que nas mãos de João Batista, Jesus Cristo batidou. Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou, ensine os meus andamentos. Onde está meu pai, eu vou, o mundo lhe explodirá, também já me odiou. Passa o bem sem ver a quem a sua recompensa vem, é o que Jesus profetizou. Passa o bem sem ver a quem a sua recompensa vem, é o que Jesus profetizou. Passa o bem sem ver a quem a sua recompensa vem, é o que Jesus profetizou. E até pro Brasil inteiro Netão Urucuia Online Tá com os mineiros de Urucuia Chega aí Netão Alô meu amigo Os mineiros de Urucuia Valeu, parabéns pra vocês, tá bom? Eu quero Eu passei álcool na mão Passou o cu na mão? Então rola a rá minha Sanfoneira ali Oi Eu vou passar de novo Porque eu acabei de passar Eu tenho aqui o Neto Tá grossa de tanto Vieirinha, Vieirinha aqui Essa aqui Isso Neto O Neto é o exemplo aí da saúde Bom Eu quero Em nome dos mineiros de Urucuia Eu quero Em primeiro lugar Agradecer a Deus Que mesmo com essa pandemia Que vem assustando o mundo Eu vejo Os artistas se mobilizando E solidarizando Cantando E como se diz Fazendo aquilo Que não se fazia Que não se fazia antes Que tinha um público Na frente E eu quero parabenizar Aqui tem os mineiros de Urucuia Tem um sanfoneiro aqui Nossa O pessoal é de Urucuia Artista da terra O Igor tá aqui E já já Vamos chamar os carreirinhos de Urucuia Vou contar a história deles Pra chamar eles Vocês estão de parabéns Porque isso Realmente tem muitas famílias carentes Na nossa cidade Isso é importante Os artistas fazerem isso Em nome de todos os artistas Todo o Brasil Em nome de vocês Eu parabenizo todos os artistas Todo o Brasil E principalmente vocês Porque é da terra A gente tem que valorizar Você que ligou o seu youtuber Aí na sua casa Onde quer que você esteja Preste bem atenção Você está de parabéns De prestigiar Os mineiros de Urucuia E os artistas daqui Porque Eu estou vendo aqui Realmente A audiência Tá muito É no Brasil Fora do Brasil Tá quanto? Rapaz Tá 101% Outra hein, bom senhor E parabenizar ao CAR Essa produção Pra você artista Que é contratar uma empresa É Que realmente Faz a diferença Com grandes profissionais Ao CAR Tá aqui ó É de Urucuia São grandes profissionais São jovens Que está aí Hoje Fazendo toda essa produção Também o Pedro O Pedro tá por aí O Pedro Tá por aí E dizer a vocês Quando vocês começaram a tocar Eu lembrei do carro Carro de boi Carro de boi É Há 15 anos Que nós estamos aí Com essa festa E E lembrando que Esse ano Esse ano Dessa pandemia E tem essa incerteza Ainda Mesmo Ainda Com muita fé Né Querendo que As coisas andam Mas Tem essa incerteza A gente não sabe Eu quero aqui aproveitar E Agradecer aqui A família do Seu Lindofo Cordeiro Um carreiro Que Nos deixou Aí Há poucos dias Um carreiro Lá de Garapuava Eu quero aproveitar E mandar um abraço Para a família dele Que está Curtindo aí Vocês Que vocês fizeram a música Para os carreiros Pé de Oiti Eles Eu Lá na casa Do meu sogro Lá no Bonito Eu quero aproveitar E mandar um abraço Pessoal do Bonito Do distrito Bonito De toda a zona rural Eu gosto muito De andar na zona rural Onde as pessoas São humildes Pessoas Que nos recebem Muito bem E esses meninos Eu lá na sala Lá Assistindo a TV E Ouvi os meninos Cantar E eu falei Para eles Vocês podiam apresentar Na live Dos mineiros de Urucuia Que eles vão fazer uma live E eu liguei Os dois aqui E a Sola Não É um prazer Recebê-los Então eu vou chamar Para vocês Que estão em casa Vem aí Esses meninos Que começou Um Cinco anos Na época Outro tinha nove Com o seu carrinho Esse aqui O carrinho deles Está aqui Que eu quero agradecer Um proprietário Lá de Bonfinópolis Que fez essa doação Na verdade O carrinho que eles tinham A roda caia toda hora O rapaz viu E aí Fez essa doação Está aqui Vem aí Para encantar Cantando E encantar vocês Os carreirinhos De Urucuia Lá do Bonito Que vem fazer Uma apresentação Depois eu vou mandar Alô para o pessoal Esses meninos Eles É filho de Um É filho de Miguel Berdan Com a nossa Miguel Berdan Com a nossa Saudosa A Noêmia E a Anael Esse aqui O outro Com Miguel Berdan Com Erenilva A qual eu mando Um abraço Para os pais Desse menino também Que são grandes Incentivadores Vou passar Para vocês Boa noite Eu sou caipira Do mato Sou um cabro Ocunado E não nego A raiz Tenho a pele Queimada Essência Entranhada Da flor No nariz Chapéu de palha E botina Luta Matutina Que me faz feliz Não sou homem De gravata Não cheio de tata Eu mesmo é quem fiz O galo canta Eu levanto Sempre me encanto Com acerração Também contemplo As rolinhas Que pousam E caminham Lá no manguerão Os canarinhos Cantando Sonhaço Ficando A polpa Do ramão Joga o milho Para as galinhas Sussurra No canto Mas de um bar No chão Sinto uma satisfação Quando a criação Termino de tratar Volto pro rancho A mulher Me serve um café Com um bolo De fubá Faço um cigarro De palha E vou a batalha Outro dia enfrentar Faço e levo Da manhã Flura e cristalina Água pra tomar Bem lá no alto Da serra No ventre Da terra Semeia semente Rego com muito suor Confere Amor Eu espero Fazer E o centeio Do pão Nasce Vindo Botão Pra dar Fruto Pra gente E a tarde Eu volto A palhaça E o sol Na roça Se vai de Corante Me banho No ribeirão Depois tomo Pingão Na hora Do jantar Sento No banco Lá fora E ali Fico Horas A ativar O céu Com sua Centenha Vendo As estrelas Mudar De lugar Vendo Da lua Seu nome Igual Os magalhões Vescula Brilhar Este meu reino Encantado É abençoado Por nosso senhor Graças a mãe natureza Fartura na mesa Tenho Eu sou um caboclo Mas tenho saúde A paz E o amor Se existe a felicidade Nasceu na verdade Se existe a felicidade Nasceu na verdade Aí estão os carreirinhos de Urucuia Ranael E Tiago Ranael E Tiago Ranael Você Na época Aquela época lá Que o Globo Rural Teve no Bonito Você estava com Nove anos Nove anos Nove anos Tiago Cinco anos Bom Aquele carrinho lá Esse carrinho aí De carneiro De bode Quem é que está hoje Com eles Os seus irmãos pequenos É primo É meus irmãos Primo Qual o nome do seu irmão? Luiz Miguel Luiz Miguel O outro lá é o Vito O Vito O outro lá João Miguel João Miguel E hoje O que vocês estão fazendo? Agora Depois que vocês deixaram De carrear com o carrinho pequeno Vocês agora passaram Para o maior, né? Com o boi agora Agora com o maior De boi, né? E cantando Cantando Hoje, né? Começando hoje Agradecer aos meninos de Urucuia Por abrir espaço Por vocês, tá bom? Tá bom? Tem mais alguma, não? Não Não, só essa mesmo Olha, gente Olha, esses meninos Eles começaram agora A gente quer pedir Assim, até O incentivo dos artistas Puderem convidar Eles começaram Ensaiar essa música E vieram aqui cantar Tem a voz boa Tão afinadas, né? Vamos melhorando Se Deus quiser, tá bom? Muito obrigado Quer mandar um louco pra alguém? Nós cantamos no celular Assim, porque ao vivo é assim mesmo, né? É Bom Ah E agradecer também Coquinha Que incentivou nós Claudio Mara É Brasília capital Vou aproveitar aqui também Vamos mandar um alô também Campos Belo Tá pedindo pra vocês cantar Reino Encantado E oferece para Aline Ludmila Antoniel Lá em Campos Belo Goiás Tá bom? Sabe essa música? Uai É Música do nosso amigo Valdemar Reis Ô, Valdemar Reis Mexeu com quem sabe, né? É uma honra cantar essa moda pra vocês Nós não estamos bem Afiados nela não Mas não canta Então tá bom Gente Agradeço o espaço aqui Da Alcá Os mineiros de Urucuia E a gente vai Passando, né? Em outras lives De outros artistas E quero parabenizar vocês E aproveitar Mandar um abraço pra minha esposa Valdileuza Victor e Celso Aline Que está Lá Na casa de Valdileuza Um abraço Amanhã Amanhã tem Milton Viola E Zé Vailson Grandes amigos da gente Também que fez Uma música para os carreiros Igual os mineiros de Urucuia Também Aqui fizeram a música Para os carreiros Já já vocês vão cantar Essa pra mim Tá bom? Vamos Muito obrigado Vamos continuar aí E live do nosso amigo Igor Cunha Dia 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 sete de junho Tá chegando Igor Cunha é amigo Encarre com o dedo aí Vamos ver Igor Cunha Grande músico da região Eu tô esperando Só chegar a alça Do Minha Que agora eu vou passar Pro meu parceiro Que eu peguei emprestado Aqui Que foco Você não repara não Com o trem Pode tirar aqui Pra passar Tá bom? Eita gente Ô Piu Fala mais sobre os patrocinadores Aqui Enquanto a gente troca Aqui ó Agradecer nossos patrocinadores Agradecer nossos patrocinadores aí Mesquita Auto Center Meu parceiro Ricardinho Valeu Ricardinho Contabilidade Clique Joãozinho Valeu Joãozinho Pegue e Pague e Pague Martins Agrodurães Agrodurães Direção do Maílson Valeu Maílson Obrigado aí Edivaldo Cabelereiro Lá da Celândia Norte Cachaça Vieirinha Sargento Arantes Cerealista Avenida Diego Rocha Valeu Diego Faguinho Motos Sempre apoiando aí também Todos Ele tá presente Valeu Faguinho Emerson Lopo Precisou de ar-condicionado Fala com Emerson Lopo Valeu Messon Casa de Cards Minim Mercado Farturão Adailton Valeu Adailton Por sempre estar apoiando aí também Ellen Modas Cachaça Poderosa Essa aí também doou 500 reais Essa cachaça é boa E ainda doou 500 reais Ficou melhor ainda Lopo Café e Cia Fernandinho Fernando Muela Oi Fernandinho Pediu a música Samambaia Consegue sair aí? Ei Moço Ele tá exigente Lopo Café e Cia Fernandinho Muela Clayson Ebert Financiamento Precisou de financiamentos Clayson Ebert Financiamento Comac Construmac Petromac Valeu pelo patrocínio aí também Sidney Supermercado Valeu por sempre estar apoiando também Sidney Supermercado Abraço Abraço aí pessoal Sesi Sesi e Cláudia também né Cláudia Cláudia tá assistindo lá mais pretinho E Diga também Doca Todo mundo lá Daqui a pouco Eu tô chegando lá Pra nós tomar Aquela Um abraço Timeline Ronaldo Lá em São Sebastião Também Não sei Deve estar assistindo nós Não é possível Ronaldo e Rai Abraço pra vocês Pra Mani Mani Gabi Viola Lá em São Sebastião Também Meu primo Luciano Um abraço pra vocês todos Brasil A drogada me pegou, sem rumo e sem direção, pelas ruas da cidade, mergulhado na paixão. Louro de saudade dela, tô tentando te encontrar. Às vezes me pego chorando, bebendo cerveja e fumando, sentado na mesa de um bar. Depois da briga só recordação, fica em pedaços do meu coração. Haja cerveja pra curar o tédio e o tiragosto é a solidão. Na torre pede por favor, a canção que fala de amor. Quero beber e chorar, pra desabafar em meu peito essa dor. Na torre eu fico de fogo, não preocupe com a despesa. Aumenta o som na TV, bota um DVD e desce outra cerveja. A drogada me pegou. Sem rumo e sem direção, pelas ruas da cidade, mergulhado na paixão. Louro de saudade dela, vou tentando te encontrar. Às vezes me pego chorando, bebendo cerveja e fumando, sentado na mesa de um bar. Depois da briga só recordação, fica em pedaços do meu coração. Haja cerveja pra curar o tédio e o tiragosto é a solidão. Garçom, repete por favor, a canção que fala de amor. Quero beber e chorar, pra desabafar em meu peito essa dor. Garçom, se eu ficar de fogo, não preocupe com a despesa. Aumenta o som na TV, bota um DVD e desce outra cerveja. Aumenta o som na TV, bota um DVD e desce outra cerveja. Aumenta o som na TV, bota um DVD e desce outra cerveja. Obrigado. O feno foi doado pra Alcá. O Netinho... Doutor Edmo doou o feno pra Alcá e o Netinho doou a gasolina pra ir buscar. Obrigado, Netinho. E essa cela bonita aqui, quem doou aqui foi o nosso amigo Júnior Cabeção, o caboclo dos postos artesianos aqui da região. E ganga, pilão, foi mãe e pai que doou lá. Obrigado, pai e mãe. E aquele berrante ali foi o nosso amigo Guilherme da dupla... Lucas Alves de Guilherme. E a outra cela aqui, nosso amigo Leandro da Patrol, aqui de Urucuia, doou o laço. Obrigado. É, disse que cuidado com a cela. Um abraço é de Cunha, é de grande amigo. E os Lampiãozinho aqui, foi nosso amigo nóis da Messia Arendrade. E tem uma atração aqui que o Netão vai apresentar aqui do Urucuia Online. Uma pessoa especial que sempre tá junto com a gente aqui, o caboclo é bom demais. Eu vou deixar pra Netão anunciar. O negócio é o seguinte, eu só quero aproveitar aqui, eu quero aproveitar aqui o seguinte. Eu olho com o Igor, eu vou chamar o Igor. Ele tá mandando, dona Dalcy, é nessa aqui né? É a sogra, senão ela vai me... Seu genra aqui atrás, tá falando da importância da gamela da senhora. Que a senhora mandou pra brilhantar a gamela dela, tá aí? Tá aqui. É, e o Thiago acabou de pisar nela ali, quebrou a orelha. É, e o Thiago. Jogue nela do o barril, amanhã vai ser mostrado. Eu vou cantar um trechinho de uma música que muita gente nunca viu. Fica à vontade. Eu vou cantar, amanhã o Igor entra. Aquela música aqui, você toca ela pra mim e cantar um pedacinho? Aquela música de Melhoras da Zé Rico que você... É? Ué, você pediu pra cantar. Canta com coca então. Eu vou ver se você cantar hoje, vamos ver. É, essa mesmo. Primeira vez. Eu posso ficar aqui né? Pode. Pega a vontade. Se você quiser cantar no colo aqui, você pega uma experiência... Na verdade que é surpresa pra Igor. Ó o Petro, então tá preocupado. Nessa, se você quiser cantar no meu colo, você pega uma experiência melhor. Com as câmeras... Olha... É... Na realidade eu só aprendi essa música. Aí o Coquinha, ele ficou muito incentivando. Aqui, o Claudio Omar, Coquinha não. Aliás, por que que você chama Coquinha? Isso foi no rodeio lá em Sagarana, já faz tempo, acho que foi 2007. 2007. Faltava um... Paiassava a vida pro rodeio. Aí não tinha ninguém e eu tava lá com a turma e eu não tinha coragem de montar nem boi. Aí foi com o Danilo Cardoso e a Marcia Ferreira. Aí... Aí falaram, não tem ninguém pra fazer seu salva-vida. Só que você tem coragem. Eu falei, com pinga não tem boi que eu não vou na cara. Aí não tinha... Não tinha nome do Paiassos. Aí na época o Coquinha tava no alvo, lá em Barretos. Paiassos, Coquinha. Aí ele falou, é Coquinha. Claudinho falou, Coquinha. Aí... Um abraço, Claudinho, lá em Presidente de Olegário. Aí ficou Coquinha, parece que colou assim. Mesma coisa de... Super... Esse meu nome sempre bonito, Claudio Omar. É, mas é grande, mas... Dupla... Como é que a Aurini chama você? Ela fala, é mumu. É... A Texel tá aí, ô Cabral. Obrigado aí, Cabral. Né? Internet... Internet... Internet cem por cento de qualidade, né? É... O Cabral tá aqui dando assistência, porque a internet... Todas as lives, né? Gente, é o seguinte... É... É... Eu sou fã de João Mineiro Marciano. Agora o Mariano. Manda um alô pra ele. É... Atenção... João... João Moreno... Lá em São Paulo. João Moreno... Não... João Moreno e... Mariano. São meus amigos. Um abraço pra vocês, viu? E... Tô... Atenção... Você me ajuda, viu? Manda um burco... Você me ajuda um pouquinho, é só um pedacinho, viu? Atenção... Atenção! Se nunca viu Neto cantar, vai vir cantar agora! Aô menina! Você corre esta aí, vai né?! Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite não dormir um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando as paixões recolhidas Um delírio de felicidade Em soluço você me dizia amor que saudade Segurado ali Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronte Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Amor como é triste acordar e não te ver Amor como é triste acordar e não te ver Amor como é triste acordar e não te ver Legenda Adriana Zanotto 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 Abraço 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 Enio Abraço E Guilherme Em um certo tempo Antes não tivesse feito Antes não tivesse feito E qualquer coisa E qualquer coisa E qualquer momento É um tormento não consigo O meu amor é sincero, te engana Eu não quero, não posso casar contigo Eu já estou comprometido, nosso amor é proibido Não perca tempo comigo O nosso amor é segredo, segredo não se remela Precisei-nos ter cautela, nosso amor corre em perigo Me deixa, eu me despeço, nunca mais aqui é graça Seja lá o que Deus quiser Suferei eternamente, pois amamos loucamente Mas o destino não quer Nós tem tanta qualidade, a sua família é nobre, orieiro Não encorre o passe errado que nós der Eita trem, olha o trem tá ficando bom de novo Agora vou mandar uma música aqui pra meu amigo Peral lá do Morrins Rock, é rock e paperal viu Tira o pé rock Conhecido rock de firme não Vou mandar essa moda aqui pra ele Segura aí, Rani, favor Oh, menina cheirosa Você vive dentro de mim Me torturando pra ver meu fim Deixa eu me entrar dentro de você Vou entrar no seu coração Eu vou machucar pra ver quanto é bom Você vai chorar, você vai sofrer Vou deixar você sem dormir Você vai penar sem poder sorrir Não vai conseguir me esquecer Oh, menina cheirosa Corpinha e churro Coisa gostosa Porque você me junte assim Oh, coisa fofinha Quero que seja somente minha Quero que viva só para mim Segura, Vitor Futuro do futebol do Urupulha Oh, menina cheirosa Corpinha e churro Coisa gostosa Porque você me junte assim Oh, coisa fofinha Quero que seja somente minha Quero que viva só para mim Fuzinha na minha vida Minha cachaça preferida Não posso te esquecer Você vive dentro de mim Me torturando pra ver meu fim Deixa eu me entrar dentro de você Vou entrar no seu coração Eu vou machucar pra ver quanto é bom Você vai chorar Você vai sofrer Vou deixar você sem dormir Você vai penar sem poder sorrir Não vai conseguir me esquecer Oh, menina cheirosa Corpinha e churro Coisa gostosa Porque você me judia assim Oh, coisa fofinha Quero que seja somente minha Quero que viva só para mim Eita, parceiro Vamos agradecer aos nossos patrocinadores Eita, nosso laivista Cadê ele? Tá urinando Outra, mais um abraço aqui Para a comitiva Léo de Marica Nosso amigo João Primeira comitiva do carro de boi Pensa numa pessoa boa Para farrear Toda hora eles vêm E curte E brinca Todo mundo Elisete, compositora Minha grande amiga Um abraço Em São Paulo Divulga muito Os mineiros de Urucuí E tudo quanto é rádio Que tem no estado de São Paulo E Paraná Um abraço Bahia, caminhoneiro Grande amigo Me ajuda Em dia do início Que eu comecei a cantar Minha madrinha Neurides Irmã de Paulo de Mocó É prima primeira E madrinha também Eliane, Binha e Dona Dino Um abraço Para vocês Muito obrigado Tonho de Pita Um grande abraço Meu amigo Eda Neta Nova Serrana Um abraço Neta Obrigado Nosso amigo Gil Que está lá em Goiás Assistindo a gente Pessoal Sorveteria Ué de Zé De BI Um abraço Zé Obrigado por ajudar A gente também O Ivan de Fortuoso Nós não podemos agradecer O rapaz Está sempre ajudando A gente aqui E tem os meninos Dez também A gente pode esquecer Suyano e Samuel Um abraço Para vocês Grande artista Dani também Dani André Dani Durães Abraço Dani Eu sei que ela está escutando Nós lá Viu Coca E vamos de moda Então Vamos achonada Vamos um negócio Meio chonado Mais ou menos assim Eita gente É tanta gente Para a gente mandar abraço E a gente acaba esquecendo Viu Desculpa aí Que o meu celular Descarregou também Gente Tem muita gente Ligando meu telefone Aqui Vocês me desculpam Porque não é sempre Que a gente pode atender Aqui Eu queria atender Todo mundo Mas aqui Não dá para atender Que a gente também Tem que cantar E Vamos de moda E como é que o som Está saindo aí O povo está gostando Do som Ela chegou assim E onde veio Eu não sei Com carinho nas mãos Abre o meu coração E estou dentro de mim Me amarrou Com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser teu prisioneiro Pro resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser teu prisioneiro Quero ser teu prisioneiro Pro resto da vida Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Eita moda boa Lembrei de nosso amigo lá O Andorães, viu? Que Deus o tenha Todo show A gente cantava essa moda Você lembrou de uma coisa Muito importante, viu, Rony? Desde já Deus a tem em um bom lugar Que é um caboclo Que não me diz Estância para Estar no show Dos mineiros do Urucuia Podia ser um mais humilde Ou um mais Mais ou menos Que ele ia Porque gostava de estar com nós É de vera Agradecer nosso amigo Cabral Pela internet Ele está sempre doando a internet Ele está sempre doando a internet É para quem? Teccel Online É, gente Teve um problema aí Foi um problema Deu um pico de energia aqui Como diz, Coca Passou uma coruja Levantou Ele pegou nos fios Mas está tudo certo Viu, gente? Ota! Oi, Pretinho Põe uma cerveja para relar, viu? Ele está pedindo a moda Gaivota Será que o Pretinho Deixou na manhã Vamos ver se nós lembra ela Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia Minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Só fiz seu rastinho Na areia molhada Avistei uma carta Escrita jogada Na areia que ela me deixou Quando eu fui apanhar Pra ler A onda do mar A carga levou Todos os dias Eu volto na praia Pra ver se meu bem Ainda espera por mim Porém só vejo A malvada Gaivota Voando baixinho Cantando assim Eu pulei sobre as ondas Curioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente vem uma gaivota voando baixinho E a carta que a água arrastou E cantando assim Até o pretinho Agradecer mais meu cunhado É pretinho Não é puxa saco não Porque o rapaz patrocinou a gente Ele deu 200 reais Ele deu mais a cerveja aqui Pra gente beber aqui E vamos beber até mais tarde Agradecer churrascaria Lopo também Que doou cerveja Pra nós aí Se lá um abraço Meu amigo Olha Deixa eu falar aqui Tem Betão de Orila Rony Que assistiu o show nosso Lá em Itaguatinga E fez até as filmagens Lá que nós pediu Tá doando 100 reais Esse caboclo aqui É um caboclo Gente demais Obrigado Betão de Orila Obrigado E por estar assistindo a gente E um abraço Tá aparecendo um tanto de contato aqui Que eu não tenho salvo Gente Vocês me desculpem Ei parceiro Tem um menino ali Da distribuidora Nova direção Antônio Carlos Doou uma cervejinha Pra gente beber aqui Antônio Carlos Obrigado meu amigo Murilo também né gente Murilo Murilo doou aqui Uma cerveja pra gente também Abraço Murilo Meu cunhado Zedequias Que é do A50 Que ele tá meio perdido lá Sem saber como é que faz Depois você Você me dá depois da live aí Amanhã Nós dá um jeito de De racha estranha Viu Zedequias Agora não podemos esquecer Dos nossos patrocinadores né Sempre apoiando a gente aí Mesquita Auto Center Ricardinho Valeu Contabilidade Clique Joãozinho Valeu Joãozinho Por estar apoiando aí Os mineiros de Urucuia Peg Pag Martins De Urucuia e Riachinho Autopeças Urucuia Direção de Tatá e Raul Certificado Digital Ricardo Manchinha e Eliseu Ricardo Manchinha e Eliseu Minas Mercado Eldo e Gislane Tornou da Pespaixante e Contabilidade e Visão João Miro Valeu João Miro Por estar contribuindo com a gente aí Mercearia Andrade Conveniência Lisboa Durães Direção de Cláudio Pretinho Obrigado aí pelo patrocínio Churrascaria Lopo Valeu Silau Pelo patrocínio Agro Durães Direção do nosso amigo Maílson Valeu Maílson Edivaldo Cabelereiro Da Ceilândia Norte Valeu Edivaldo E Rony Que tá cortando o cabelo lá direto né Cachaça Vieirinha Sargento Arantes Cerealista Avenida Diego Valeu Diegão Faguinho Motos Valeu Faguinho Por sempre estar apoiando aí A gente também Emerson Lopo Precisou de ar-condicionado Manutenção Tudo Emerson Lopo Lopo ar-condicionado Casa de Carnes E Minimercado Farturão Nosso amigo Adailton Valeu Adailton Por sempre estar ajudando a gente também Ellen Modas Cachaça Poderosa Cachaça Poderosa Foi doou 500 reais aí 500 reais Cachaça Poderosa É poderosa mesmo Meu amigo Zé e Bob Abraço Lopo Café e Cia Fernandinho Moela Valeu Fernandinho Comac Construmac E Petromac Obrigado pelo patrocínio Também Sidney Supermercado Valeu pelo patrocínio Valeu Sidney Um abraço Também Para nossa amiga Ana Luzia Lá de Brasília JR Stories Lá de Arinos Valeu meu amigo Cléton Por sempre estar apoiando aí Valeu Cléton Tamo junto Um abraço Edivaldo Cabelereiro Lá na Selândia Norte Minha prima Neide Lá na Selândia Norte Também Minha madrinha Neura Lá em São Paulo Meu padrinho Mocó Paulinho Um abraço Para vocês tudinho Saimo Cordeiro Obrigado Meu companheiro Tamo junto E misturado Equipe Design Películas Vamos agradecer Que são lá de Sobradinho Brasília DF Ó o nome dele é Cláudio Ivan Nosso amigo lá também Filho de Miro É primo da minha prima Neide Gente boa Quem quiser colocar Películas no seu carro Procure Cláudio Ivan Doando 200 reais Para os mineiros de Uruco Gente vocês não sabem O quanto nós está feliz Lá de Sobradinho Cláudio Ivan Um abraço Valeu meu amigo Deus te dê em dobro Meu brother Luciana Balão mágico Um abraço Também Luciana O cenário Mexe com essas coisas Vamos fazer um trem do Goiânia Que Goiânia e Paraná Essa é o que nós gostamos De fazer no show Eu dou motivo Pra me chamar de caipira E continuo lhe tratando de senhor Eu não me zango Por não diz sua mentira Pelo contrário Isso até me dar valor Sua infância Apolições de faculdade Na realidade Hoje é grande doutor Tanto ilustrado Minha escola foi trabalho Embravando meu sertão No interior Foi importante eu ter feito Essa viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isto é normal Sou um paciente Que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Aonde eu morro O senhor se sentiria Homem eu me sinto Aqui nesse hospital Eu domino aquele cinto alastrado Eu sonho o raio Deixa fogo no espigão E ter um óbvio Que em um jato vaiado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista Mata burros e porteiro Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo Ver meu ombro ao céu aberto Quando o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um carrinho que eu recebo de alguém É uma prova que as pessoas me admiram Querem calcular o prazer que a gente tem Doutor agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também Aô trem Emerson Vai um abraço meu amigo Emerson Vamos pedir um... Atender um pedido negro d'água Pro nosso amigo João Aguinello Ô João Aguinello E eu tenho que agradecer muito Pelo patrocínio aí do... 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 Barril Obrigado João Aguinello Essa vai pro meu padim João Romão também Viu, Lil Doou em 200 reais Segura aqui ó Segura aqui ó Foi grande a minha surpresa Quase não acreditei Meu coração disparou Quando a tarafa puxei Para ser somente minha Uma sereia rainha No fundo d'água Sete dias que irou Passe com a sereia E aí eu passei Teus cariços, teus agrados Eu confesso que gostei Deixo doce igual dela Ainda eu não achei Meu mundo ficou vazio Sereia pulou no rio Pra onde foi eu não sei Eu fiquei ali parado Sem saber o que falar Quis até pular na água Pra sereia procurar O rio era muito fundo Eu não sabia nadar Tomei pinga da garrafa Preparei minha tarrafa Pra de novo arremessar Eu joguei minha tarrafa Numa grande agonia Só pra ver se a sereia Novamente eu pegaria Quando eu puxei a tarrafa Desculta as perna trem minha Aumentou a minha mágoa Peguei foi o negro d'água Quero em cruz a vi maria Eita trem bom Qualquer raio que nós tomamos de pagode Vamos mandar mais dois pagodes Aqui pra tia minha Lá em Águas Lindas Tia Nininha e Tia Santa Antes do pagode Só um alô aí Pro cara que deu a maior força Pros meninos do Urucuia Dinos Bar Lá na Vicente Pires Um abraço Dinos Vamos mais ou menos aí Quem tem mulher que namora Quem tem burro e pacador Quem tem a roça no mato Me chame que jeito eu vou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora Eu morro empagador E eu corto ele na esporra E a mulher namora Ter eu passo o curro E manda embora Bahia deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getú Em Minas Seu Juscelino Em São Paulo Eu me orgulho Bahia Nono Nasceu Curruca O teu rei Das coxilhas Paulista Ninguém contesta É um brasileiro Que brilha Quero ver Cabra de peito Pra fazer outra Brasília Lorena bonita Do dente aberto Vai no pagode O barulho é certo Não me namoro Se eu descoberto Eu sou casado Mas não sou certo O modelo de agora É muito esquisito Essa docinha Mostrando os caminhos Nas canelas lisas Que nem palitas No estado E hoje Eu não faço isso Que avião na minha Foice não pega pinto Também a mão de pilão Não joga a peteca O cabo da minha Enxada não tem divisa A menina A menina dos meus olhos Não tem boneca A pala do meu remove Não tem açúcar O pedo da carabina Não vai doer A poca Deu parafuso Nunca deu cria A casa do João de Barro Não tem goteira André André Ah não Entendi mal ali Mas pode doar também Agora Olha Tony de Pita pedindo couro de bois Se nós cantarmos Nós ganhamos cem reais Ué Não é cem não Ô Tony Ah é cinquenta Foi bom Nós entendeu errado aqui Só entende lá em cima também né É que nós estamos sem tempo De olhar no celular Ô parceiro E antes de tudo Nós não vamos deixar de agradecer O proprietário aqui Emerson Lopo Que doou esse espaço bacana aqui E Eriveto está cuidando de tudinho aqui Viu Eriveto Falou Emerson Lopo Um abraço Ô parceiro Nosso amigo lá do Brasília É de Milson Variado Do ano cem reais Ah de Milson velho Um abraço meu amigo Acabou com o bão Um abraço de Milson Pepe Moreno Cantou do Risca Faca Gravou um vídeo sensacional pra nós Pepe Você não sabe a felicidade que nós Cantou de música caipira Tem de receber um vídeo desse Você gravou pra nós Obrigado de coração E através da empresa Alcá Que você entrou em contato aí Fez esse vídeo maravilhoso aí Obrigado Pepe Leva esses meninos pra gravar uma live aí Que você não vai arrepender não Os caras é profissa Conheço um velho ditado que é do tempo dos agais Diz que um pai trata dez filhos Dez filhos não trata o pai Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar O pobre pião estradeiro com seu filho foi morar O rapaz era casado A mulher deu de implicar Você manda o velho embora se não quiser que eu vá O rapaz coração duro com o velhinho foi falado Para o Senhor se mudar Meu pai eu me pedi Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leva esse coro de bom Que eu acabei de curtir Para me servir de coberta Aonde eu tenho dormi O pobre velho calado Pegou o povo e saiu Seu neto de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás duas cores Seu paletó sacudiu Metade daquele coro Chorando ele pediu Oh velho eu como vi Pra não ver o dedo chorando Partiu o coro Partiu o coro no meio E pro nerdinho foi dando Oh menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra quem você quer se encontrar Que seu amor e alemã Diz seu menino Diz seu menino ao pai Onde a vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vem morando Pode ser que aconteça E vai não ser combinar Essa verdade do gol Volta pro Senhor E vai Eita trem Um abraço pro meu amigo Arantes Acabou que eu conheço aí É mais de 15 anos É sargento da Rotam Lá em Brasília Acabou que eu admiro bem Abraço Rubim E meu amigo Cláudio também Tenente Ius Meu amigo Tenente do Corpo Bombeiro Lá Paulinho Essa turma toda aí É tudo amigo Abraço Isso Um abraço também Pra meus amigos Meu amigo Natinho Que tá ajudando a gente aí Gê do Queijo Lá em São Paulo João João Nassi também Tá ajudando a gente aí Abraço pra vocês todos A gente só agradece Maria de Reginaldo Minha concunhada Do ano 50 reais Um abraço Deus te dê em dobro É Você tá enxergando lá Rony Eu tô Homem de Pedra Celinha tá pedindo Você acha que nós dá conta? Gente Nós vamos atender com o maior carinho As músicas que tiver no repertório Viu? É que eu acho que nós dá conta de cantar ela não Que nós não ensaiamos ela não E falo de alguma coisa Vamos refrãozinho dela? Vamos refrãozinho Meu grande amor Onde é o sanfoneto? O sanfoneto É bom que ele é o maestro nosso Ele dá a dica aqui Olha o sanfoneto Não tô falando que ele é bom Homem de Pedra Vamos lá Assim mesmo É que nós não ensaiou essa aí Nós vamos tentar Eita Vão em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia Virei uma pedra brota De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura Eu fiz pra sempre seus caminhos E a sua construí minha imaginação O canto dos meus olhos Eu fiz pra sempre Pra matar seu orgulho e a sua traição Homem de Pedra Que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada Nem amor, nem ilusão E sou assim que nasciou meu sofrimento Sou agora uma estátua Sem o abrigo do relé Eita Não é que saiu um pouco aí Parceiro Se não te incomodar Eu quero Chamar pra fazer uma moda Que faz parte da dupla Já que nós é uma dupla caipira Vai fazer uma moda de viola Que eu acho que é bem merecido Nessa live Que tem muito caipira Assistindo a gente aí Bora aí Vamos ver se nós dá conta Mandar um abraço também Pra minha prima A Dilsa A Dilsa tá aí Em Bom Finópolis E pra meu primo Neuto Seu esposo Um abraço pra vocês A Dilsa E eu sempre tenho saudade Do tempo que vai ficando No tempo de boiadeiro Que eu fui boiadeiro Que eu vivia Eu nunca tinha Desde a glória E eu nunca tinha Sem medo Mesmo e meio Cortando estrada No meu cavalo ruando Sempre lidando com gato Desde a idade de 15 anos Não esqueço Não esqueço de um transporte Seiscentos bois Cuiabando No meio De almo e preto Por nome De soberano Na hora da despedida O fazendeiro foi falando Cuidado com esse boi Que é na Zampalé Este boi é que Este boi é que O universo tanto E nós voltamos A internação Naquilo Ao tempo Pesas estradas Naquilo Sempre Na cidade de Barreiro Na cidade de Barreiro Chegando A hora que o A boiada estourou A boiada estourou A gente gritando O A 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 E a porta fora um beijão, a rua tinha um menino, disser que estava ruim. O grande ele viu que morria de susto, foi desmaiando, Coitadinho de bruxou na frente do soberano. O soberano parou, ai, em cima ficou bufando, Rebatendo com o chifre, os bois que vinha passando, Naquilo o pai da criança de longe, vinha a gritar. Se esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando, Quando viu seu filho vivo e o boi puro ele velando, Caiu de gelo por terra, para Deus foi morando, Salve meu anjo da guarda, neste momento tirando. Quando passou a boiada, o boi foi se arretirando, Veio o pai dessa criança, que comprou o soberano, Este boi salvou meu filho, ninguém mata o soberano. O trem jornal, um abraço pro meu amigo Reinaldo Pires e Lu, Lá em... Onde é que é o trem lá? Samambaia, setor de mansões da Samambaia. Setor de mansões, Samambaia, sempre leva a gente pra tocar lá na mansão deles lá, Um abraço pra vocês tudinho. E eu tô com eles lá na Serra da Mesa pescando. Um abraço, Reinaldo. E é agradecer ao nosso liveista, né? Pio tá sempre servindo a gente aqui. Grande abraço, Pio do Matão. Pio não é fraco, não. Pedro Torres também, abraço pro meu amigo Pedro Torres. E como é que tá a audiência aí, gente? Diminuiu ou rendeu? Ah, coca, mandou um abraço aqui pra Vó Marculina, De estar assistindo a gente lá, viu? Vó Marculina, Neto, Dijavan, lá em São Paulo, Márcio, Té, Todo mundo. Meu padrinho Mocó, Primo e padrinho, É, obrigado por sempre estar ajudando a dupla aí. O senhor mora no meu coração, um abraço, um beijão. Um abraço pra sua esposa aí, E toda a família, Minhas primaiadas aí em São Paulo, ó. Alô, Nizão! Nizão do Salu. Nizão, Miguel Marques também lá em Brasília. Miguel Marques. Juninho, Zé Duranes, todo mundo. O nome da dupla de Miguel Marques, Não pode deixar de falar, Rony. Miguel Marques e Eduardo, né? Pior que eu esqueci, Só sei que é Miguel Marques e... Acho que é Eduardo, né? É, tá fazendo um maior sucesso lá em São Paulo. E quer ajudar a gente, Já pelejou pra gente ir lá em São Paulo? Nós é que é lerdo. Nunca deu certo, Mas nós vai aí. Morada do Capião, Lucão da Morada do Capião. Um abraço. Eita, Lara tá pedindo toalha branca. Eita, Lara tá pedindo toalha branca. Todas as noites eu venho nesta casa Para acalmar e ir na minha tristeza Todos sabem a hora que eu chego Deixa reservado no canto esta mesa Mandar retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar a meu lado Se ela não pode me sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo amigo Pra não ver chorar este empregado Na toalha branca, na mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que eu amo Pumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo O dono do bar já sabe que eu Não deu valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Porque perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora E agora chorra, magoada em meu prato Sofrido por ela, uma dor que não sarra Aqui nesse bar já enchei a cara Mas não esqueci o amor desta bandida Na toalha branca, na mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que eu amo Pumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo Eita trem, se não saiu muito bom é que eu não estava no repertório, gente Desculpa aí Quero mandar um abraço aqui para o grupo do Cabaré de Rondidouca Também, viu gente Eita galera boa E tem o 100% do Caipira também Fernandinho Zé Pereira, São Lucas Turismo Do ano Cem reais Obrigado meu amigo Um abraço Zé de Chata, amigo nosso lá de Brasília Já teve no show nosso lá também Abraço Zé João Vitor, uma cesta básica Ronei, vinte e cinco reais Valeu Ronei, abraço Obrigado Ronei Tom, nosso amigo Tom Ingarete Do ano de cinquenta reais Abraço Tom Obrigado Tom, sempre está no nosso show também Ailson, nosso amigo Ailson Do ano cem reais Valeu Ailson, sempre contrata os meninos de Urucu e um abraço Amigo, valeu Ailson Vanilson Moela Cinquenta reais Obrigado Vanilson Vanessa e Marquinho Do ano cem reais Abraço Marquinho e Vanessa Ah, nossos amigos Não perde o show nosso Se perdeu foi dois No meio de Sem show, né Ou mais Ele tem tudo Achei que tinha era mais Rodrigo da Top Ô, Rodrigo Lá de Da Top 10 Do ano Quinhentos reais É lá do Gama Rodrigo, você é um caboclo que mora no nosso coração É nosso empresário lá em Brasília Empresário forte E o caboclo que é bom Tá faltando o Leão Cadê ele? Só porque ele quer empresariar a minha mulher Porque ele disse que ela canta melhor do que eu Ô, Rodrigo Não faz não Marquinho do Campo Grande Tem a distribuidora em Goiânia Tá doando Quinhentos reais Ô, Marquinho Ô, Marquinho Meu Deus do céu Distribuidora LGS Amigo do Rodrigo Rodrigo Uma amizade igual a você Não é porque tá doando quantidade grande não Mas é porque você veio pra somar E você imposta com os meninos de Urucunha Obrigado É, tá assistindo nós direto lá Vem quando ele manda Ó, tô vendo os seis aqui Opa César e minha irmã E Tina Vicentina de Zico Doando Duas Duas cestas básicas É duas Elas é duas Agora é duas Era só uma Vai doar duas Vai de Uniso De Uniso Mais doca Nada Não é possível Pai Mas seu pai Não vai dar nada Bicho Tá doido É de Milso variado Cem reais Ô, de Milso São rei Ô, Carlos Das Embalagens Caramujo Lá na Samambaia Cem reais Obrigado Abraço Amigo Celinha Olha Celinha 200 reais 250 Celinha e Fininho E Fininho Caramba 250 Eita Fininho Eu queria Eu queria Falar com a produção Aqui um negócio Um detalhe muito importante É Me passaram aqui Uma família carente Aqui Eu queria fazer Das próximas Três aqui É Quem me passou Aqui foi Maius E Eu tô sem tempo De olhar no telefone Aqui É uma família Carente Que tá precisando Aí Maius informou Me falou E que tá precisando Condição financeira Carente mesmo Que tá precisando Da ajuda Parece que Manter contato Com a As Primeiras Ao cá As primeiras Três doação Aqui Eu quero Disponibilizar Pra essa Agora A partir de agora É uma família Que tá precisando Aí Isso Morreu Dois parentes De uma pancada Sozinha E Foi dois caixão Foi um trem Tão horroroso E Vamos ter piedade E vamos ajudar As As três doação Que surgir agora Aqui As próximas três Eu quero que vocês Vocês Peçam Essa finalidade aí E E se não chegar A Alcar Vai pagar Isso aí Tá Me garantiu Aqui agora Mas vamos Vamos ter sensibilidade E ajudar o próximo É isso aí É isso aí Vamos lá de moda Né Na torta de chute de peso Um dia fui convidado Pra passar o fim de semana No interior do meu estado Quatro dias e quatro noites Até hoje são lembrados Eu parecia um rei Do jeito que eu fui tratado Eu passei horas contente Só havia ali presente Gente boa do meu lado Lá do rancho dos efeis Onde eu fiquei hospedado É um recanto de beleza É um jardim encantado Os efeis quando floresce Todo alentino natural Aparece o céu na terra Que por Deus foi preparado Esse céu que mais brilha São garotes e novilhas Pelos campos paramados A bonita chaporã Fica logo ali pegado É a terra do gostado Que caiu no meu agrado Os bonzinhos é assim Do jeito que você te ligado Seu Luiz é o pai de um bolso O senhor considerado A família sem talentos Tem milhões de movimentos Foram os capitais parados Para o rancho dos efeis Um dia quero voltar Prever muita gente boa Saudade eu vou matar A minha esperança é vir Que eu não deixo mais durar Mas tá aqui ou mais cedo De novo vou visitar Amigo Gerardo Prato Vai ter um abraço apertado Ver antes de eu ir por lá Bruno de São Sebastião Bruno Versiano Um abraço pro seu Bruno Breno também Mandar pra ele também Rony Meu amigo Maquimônio também Não pode esquecer não Ele disse que assiste nós Maquimônio, caçote Tá todo mundo vendo lá Eita, só gente boa Gordinho também Não vamos esquecer Não vamos esquecer Dos prata da casa Que graças a Deus É uma terra Que tem muitos artistas Falta ter mais cultura Na região Um abraço Cineses Violeto Grande parceiro aí Grande Violeto Da região Pedro Serrano Saibon Cordeiro Saibon Cordeiro Saibon Cordeiro Sujane Samuel Gil Sanfoneiro Gil Duranes Tem mais Tiago Tá aí com nós Tiago Sanfoneiro Que é da dupla Lucas Motto E Tiago Tá aqui com nós Tem mais Rony Nils Diagapo Também é cantor Pai do Lucas Motto Lá no Cerrado Abraço a você Nils Meus amigos Lucas Alves E Guilherme Grande dupla Fez uma live Esse dia Que foi um estouro Tem bom demais E a prima sua Lá Rony Que aquela Tá aí na Lisboa Nosso amigo Igor Cunha Tem Éder Cunha Que era do trio Bailão Tropical Tem Tem Romerim Isto Pedro Serrano Eu falei E Tem até o cowboy O cowboy lá Do 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 Vamos falar em todo mundo Que é tudo a terrinha nossa Nós tem que dar valor De quem é daqui Tem o Que é o Lisboa E D Guedes Que cantou Fez parte do trio nosso Que era o trio 100% Murilo Benício Murilo Benício Marcos Bianchi Diego Ó Só turma boa João Paulo Rapaz novo Tá começando aí também Meu amigo Meu primo Matheus Também Tá vendo aí É muita gente Vamos falar em quem é daqui Vamos dar valor Na terrinha Nós é daqui Vamos dar valor Em quem é daqui Assim como O povo que tá lá de fora Tá dando valor Tá doando Que nós é daqui Vamos dar valor Em quem é daqui Que tem seu trabalho Tem um grande violete Também Valmi Ferreira Grande locutor de rodeio Um abraço Ah é Primeiramente Gente Amanhã também Não esquecer Viu A grande live Aqui dos meninos Milton Viola E Zé Vailson Amanhã não esqueça De assistir Viu O horário As 20 horas Viu gente Os meninos É diferenciado Um repertório bacana Bom A viola deles Eles fazem umas 3 afinações O trem é diferente É bonito É bom de escutar Já fez participação De show nosso Lá no DF E eu recomendo Assiste Não fique de fora não Mandar um abraço Para meu amigo Também Zé Domingo Grande Violeta Lá da Vereda Grande Viu Coca Abraço para todo mundo Lá da Vereda Grande Tonhão Tonhão Vamos fazer um trem Para vocês alegrar Aqui Que o trem Está começando a esfriar Para não arra esquentar Para ver se sobe Que É Vamos dançar em casa Gente Ou manda um abraço Para Rosa também Coca Lá no Valparaíso É prima nossa Rosa Doando 50 reais Viu Eita Rosa Obrigado minha amiga Amiga e prima Rodrigo Aquele lado O cadeirante Rodrigo Nós vamos atender Essa polícia Mais 500 Rodrigo Ah Ô Rodrigo Eu entendi Que você tinha Posto mais 500 Você fica Em dó de ano Nós aqui Vamos mandar Essa para o Rodrigo É para o Rodrigo O que você quiser Vamos animar Vocês aqui Para o Seixote E aí Gente Que você está Em casa É um shotzinho Vamos explorar São Faneiro Que ele é bom E nós vamos fazer Um trem Nós não vamos Casar não Aí depois Nós vamos fazer A mocinha da cidade No final Viu São Faneiro Tchau Tchau Música Vamos lá, saia! Música Tão bonita e dançam bem E as mocinhas da cidade Tão bonita e dançam bem Eu dansei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Eu dansei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Fui na casa da moreninha Vem de água pra viver Fui na casa da moreninha Vem de água pra viver Não é sede, não é nada moreninha Vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha Vim aqui só pra te ver E o sol já vai entrando A saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vamos buscar aquela linda moreninha Que é pra eu viver em paz Vamos buscar aquela linda moreninha Que é pra eu viver em paz Estava eu e ela só No jardim do amor Estava eu e ela só No jardim do amor E eu vejava a louquinha dela Quando o pai dela chegou E ele então me disse Na mãe, beija e pai Olhei para o lado E lá vem meu pai E eu fiquei nervoso Meio atrapalhado Quando eu queria correr O velho que havia chegado Quando eu queria correr O velho que havia chegado E aí 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 Manda um alô aqui Especialmente meus amigos Uns pais que eu tenho Dentro de Brasília Lá em Samambaia O Martim A Galega Toda a família aí Da Dona Ana Um abraço Pra vocês tudinho aí Vocês moram no meu coração Mostra o papelinho Pra nós de novo O Lurian E a Urenice Ô Pio Agradece o nosso patrocínio aqui Enquanto eu vou só tomar água aqui Que eu tô muito apertado Não aguento mais não Rony Fala a verdade Rony Ô Moço do céu Jeito do meu bem Rodrigo Rodrigo O que tiver no alcance A gente vai ter Não fica a dez Carinho Relógio quebrado Meu parceiro é bom nesse trem Aí na viola Viu Você vai ver ele pinicar Esse trem aqui Enquanto o Pio fala Uns alô aqui Eu só vou aqui Não dá pra ser o relógio Antes do sei lá não Tá Tá muito Então vai logo Eu vou frouxar o seu um tiquinho Gente Desde Eu vou chamar nosso amigo Pio Pra fazer uns agradecimentos aqui Aí depois eu falo mais alguma coisa E fica Estamos chegando na parte final né Agora vamos agradecer nossos patrocinadores Que sem eles isso aqui não teria acontecido Mesquita Auto Center Ricardinho Valeu Ricardinho por estar apoiando a gente aí Contabilidade Clique Joãozinho Peg Pag Martins Urucuia e Riachinho Autopeças Urucuia Tatá e Raul Nosso certificado digital Ricardo Manchinha e Eliseu Minas Mercado Gislane e Hélido Obrigado aí pelo patrocínio Despachante Contabilidade Visão Diomiro Valeu aí Diomiro Mercearia Andrade Conveniência Lisboa Durães Direção de Cláudio Pretinho Valeu pelo patrocínio aí Valeu pelo estar ajudando a gente Churrascaria Lopo Aquela cerveja gelada da cidade Valeu Silau Agro Durães Direção do nosso amigo Maelson Valeu Maelson Edivaldo Cabeleireiro Da Ceilândia Norte Valeu Edivaldo Por estar cortando o cabelo de Rony aí Porque está difícil aquele cabelo Cachaça Vieirinha Valeu nosso amigo Wesley Da Cachaça Vieirinha Sargento Arantes Cerealista Avenida Valeu Diegão Faguinho Mortos Faguinho Mortos também Sempre está apoiando aí Emerson Lopo Valeu Merson Precisou de ar-condicionado Manutenção, qualquer coisa Instalação Emerson Lopo Lopo Ar-condicionados Casa de Carnes E Mini Mercado Farturão Nosso amigo Adailton Valeu Adailton Ellen Modas Cachaça Poderosa Aquela que doou também 500 reais Não podemos esquecer 500 conto Não é pra qualquer um não Numa crise dessa Cachaça Poderosa Lopo Café e Cia Fernandinho Moela Valeu Fernandinho Tamo junto Nego véi Clayson Ebers Financiamento Precisou de financiamento também É Procura lá no Instagram Lá Inclusive é eu né bicho Ao vivo Ao vivo é assim mesmo Clayson Ebers Financiamento Precisou de financiar seu carro Procura lá Que eu vou fazer seu financiamento Comac Construmac E Petromac Valeu Sidney Supermercado Valeu Sidney Por sempre estar apoiando aí também E Moço e Rony não voltou não? Tá doido Cadê? Ué Rony Bicho Ó e não podemos esquecer de Armando Viu lá de São Romão Armando Telegais Cara que deu aquela moral pra gente lá em São Romão Valeu Armando E a Amanda também né Filha dele Amanda Queiroz Moço Pode esquecer não bicho Moço Wagner também Valeu Wagner Moço Sid Mas conhecido como Sid né O cara rapou a cabeça Por ganhar 100 100 cesta básica E o Garçom Lucas Não deixava faltar cerveja hora nenhuma Galera de São Romão Valeu pela recepção aí Carlin bicho Como é que nós esquece de Carlin Não pode esquecer de Carlin também não Recebeu nós assim Que você tá doido JR História Do nosso amigo Cleto Lá de Arenas Valeu Cleto Por sempre estar apoiando aí também JR História Vai explodir no Noroeste Minas todo Lucas Barber De Urucuia O cara Quiser um degradê É o único que faz aqui em Urucuia Degradê é o cara da Do degradê é Lucas Barber E precisou também de Blusa Camisa É a Alcarte Design Agora tá com os novos moletom aí ó Os moletom da Alcarte Design agora Quem tiver precisando Nesse período de frio aí ó Top viu Inclusive eu tô precisando de um Que eu tô no frio desgastado aqui Toma uma pinga que passa Cajassa Vieirinha E amanhã lembrando que tem a live É A próxima live amanhã viu Não esquece não Zé Vailto e Milton Viola Oito horas da noite Todo mundo ligado aí Vamos falar um pouquinho das próximas lives da Alcarte aqui Lembrando que precisou de live Contrate Alcarte Design Ó Amanhã tem Trinta de Maio Milton Milton Viola e Zé Vailson Dia cinco tem O Arraiá da A Pai Não é isso? É com o Patrick Santos viu Todo mundo ligadinho Dia seis tem Murilo Cardoso Dia sete tem Igor Cunha Dia dez tem Dallas Show Diretamente de Brasília É onde é que é? Santa Fé de Minas né Dallas Show Todo mundo ligadinho Dia treze tem João Paulo Esse vai ser top viu véi Dia quatorze Jipinho do forró Ao vivo Ao vivo é assim mesmo Viu Jipinho Tudo ao vivo Tudo ao vivo Tudo ao vivo Dia vinte tem Jonathan Alves Jonathan Guilherme Jonathan Guilherme Dia vinte Dia vinte e sete Tem Jipinho de novo Gosta do live Não gente E dia onze Tem Lucas Alves e Guilherme Ao vivo Ao vivo é assim mesmo Eita trembão Ô parceiro Vamos mandar Nós vamos mandar um aqui Pro Zé Vamos mandar já do Do Rodrigo junto já Só lembrando aqui Tá bem corrido Eu tenho muito amigo Violeiro que deve estar Assistindo a gente Nessa hora agora É gente É Eu pesquisei muito Pra gravar essa live aqui Não tá fácil a coisa não Eu recomendo Contrate essa empresa aqui Que é a Alcar É de confiança É Esse probleminha que deu aí Foi de pico de dinaria Você não vai se arrepender De contratar E Vamos embora de relógio Quebrado Bora Deixa eu tomar um trem Aqui Tô no frio Enquanto isso Vou mandar um abraço Pra minhas primas Filha de Maricota Ézia Lá em Pintobos E Aslei E Geraldinha Aqui no Urucuia Viu Um abraço pra vocês Tchau Vou contar uma passada E aí E aí Uma surpresa que você não vai gostar Certa noite Durvalino acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas devagar bem com o passado Com todos embalaladas seu corpo ficou arrepiado Meia noite que marcava no seu relógio quebrado Ficou bastante nervoso com aquilo que aconteceu No outro dia de dia o telegrama recebeu A briga ver o que era seu corpo espremeceu Dizia que a meia-noite seu irmão José morreu Abraço para a Miliane E também tenho patrocínio aí de três pernoite Lá no Hotel Silva Patrocínio do meu cunhado João Guinello Um abraço para minha amiga Vânia Almeida Lá no Rio Grande do Norte Um abraço E aí parceiro Mais uma doação aí Marcela e Marlene de novo Cem reais Um abraço Leda Ô Marlene Obrigado viu Qualquer dia desse nós vamos se encontrar Nós conversar direito e tomar aquela cervejinha Um beijo para você viu Marcela Beijo menina Meu primo Paulo Ricardo pedindo uma música André e Andrade Cabelinho Essa moda é boa viu Cabelinho pequenininha de onde parceiro Você acha que nós dá conta essa moda? Julio Mocó meu primão Cem reais Um abraço meu primo Como é que tá esse Pelotos ontem aí? Tá muito frio Acordei de madrugada Meu travesseiro no chão O lençol amarrotado Entrou lá no seu colchão O cobertor enrolado Ali no canto da cama Jurei de tanta saudade Ao ver que a felicidade Não existe pra quem ama Saí do quarto em desespero Fui pro chuveiro Pra esquecer dela Um pedacinho de sabonete Que é um lembrete Das horas dela Um cabelinho pequenininho Enroladinho que aline o dor Na última noite de amor Que passei abraçado com ela Só quem foi abandonado Pra saber o que eu tô passando Qualquer coisa é um bom motivo Pra gente ficar chorando Não tenho mais alegria Mas a noite no abandono E tô pedindo socorro Fiquei com ela Fiquei igual um cachorro Fiquei igual um cachorro Quando perdido o seu dono Saí do quarto em desespero Fui pro chuveiro Pra esquecer dela Um pedacinho de sabonete Que é um lembrete E das horas dela Cabelinho pequenininho Enroladinho Que ali grudou Na última noite de amor Que passei abraçado com ela Uai, não é que saiu também? Eita, Rony Eu queria fazer um convite antes de acabar a live aqui Ô Pio, o arroz queimou Moço, queimou o arroz Gente do meu bem Rodrigo Aô, esse Rodrigo Esse cara Eu não sei nem o que Que eu falo desse cara não Viu, Rony É, tem que ser fã De mais Ô Rodrigo A gente vai ficar devendo Essa aí Porque nós não aprendemos ela Eu até escrevi ela Num caderno pra aprender Eu não aprendi essa música Aí, tá moda boa Hein Rony Beleza E vamos fazer duas saideiras Vamos embora Que ela bebe pra caralho Pro Rodrigo Que nós bebe mesmo Pra caralho, né Rodrigo Deixa eu fulear uma fina Viola aqui Primeiro O arroz O arroz Tá queimando Eita Pio Grande live Vista, gente Esse rapaz Tá famoso Que vocês não sabem agora Parceiro, hoje Tá igual o Pai de Arara Pra finar a viola Ei, Tonianismo Um abraço pra você Ali É duas horas Pra finar a viola Eu esqueci de mandar Um alô Pra minha irmã Lá em Uberaba Noêmia Meu cunhado Fabinho Um abraço Seis Meu sobrinho Tiago Um abraço Jéssica Minha sobrinha Um abraço Seis Baduí De Carlito e Baduí Lá em Uberlândia Um abraço Ah, tá devendo a folia aqui Nós vamos pagar ela Então vamos logo ela, então Ele sabe a casa santa Onde é a sua morada E a morte é consagrada Ele sabe a casa santa Onde é a sua morada Onde mora o casamento E a morte é consagrada Onde mora o casamento 25 de dezembro Quando o galo deu sinal Que nasceu o menino Deus Uma noite de Natal Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu o sinal Que nasceu o reino do Deus Numa noite de Natal É pra minha sogra essa folia A estrela do Oriente Fuiu sempre no judeu Pra avisar o seu receio Que o menino Deus nasceu Segura na feira A estrela do Oriente Fuiu sempre no judeu Pra avisar o seu receio Que o menino Deus nasceu Nesse instante durante Surgiu a estrela daqui Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu o sinal Que nasceu o reino do Deus Numa noite de Natal Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu o sinal Que nasceu o reino do Deus Numa noite de Natal Eita trem Bom demais, gente Tá chegando no final Esqueci de falar no artista Mas meu parceiro falou É a melhor coisa de todo mundo ter falado Mas vou falar de novo Rochedo Um abraço Obrigado por fazer parte Esqueci de falar do Do pagode Mas o dia que nós for gravar ele Eu falo o seu nome Que você ajudou A melodia foi sua Um abraço Didier Rochedo Nossa amiga Miliane Dona e cinquenta reais Obrigado Miliane Um abraço Gente, a nossa live Tá chegando no fim Nós queria amanhecer o dia aqui Porque Só de ter o carinho De você estar assistindo E prestigiando a gente Né, Rony Verdade Muito bom Muito bom Pessoal assistindo até agora A gente só tem a agradecer E Dá tempo de fazer mais aí A produção Mais duas Erivelto Ô, Rony Erivelto Dá a maior força aqui pra nós, viu Obrigado, Erivelto O parceiro da gente Tá sempre com a gente aí também Né, não é de hoje não Sem falar do proprietário Que é o Emerson Loco Emerson Emerson Obrigado De coração Você prometeu Cumpriu Você fez seu papel aí E Foi bom demais Eu sabia que isso é bom O espaço foi bom Todo mundo Trabalhou Sinto mudo Não teve É É É Pensamento com ninguém Que é ruim Você trabalha num lugar Que você não tem conforto Aqui Foi o conforto Bão demais Deus te abençoe E retribui Conceito Que te dê em dobro Um abraço Cleto Moela Vanilson Essa moelada toda Aurelice Um abração Dos mineiros do Urucuia É Que toma conta Da página Aurelice Que administra A página lá Do Facebook Dos mineiros do Urucuia Ela que toma conta Viu Que bom Que eu sou ruim Pra mexer nisso Bora de moda Vamos Marro pagode Saideira Aí depois a gente vai Arruma com a sanfona Tiago Viola Essa moda sua E a outra sua Tá no estudo Tá saindo Aqueles dois olhos lindos Fizeram meu coração Bater ainda mais forte Sentindo grande paixão Chegaram brilhando igual Só na tarde de verão Fechando em mil pedaços A dor de uma ilusão Foi o dia mais bonito Quando ela apareceu E com todo o seu carinho Logo ela me morreu Deixando dentro de mim Amor alhado que eu Entrando em mim Por lá E dentro do peito meu Não se louco Um abraço Minha cunhada Aquele dois olhos lindos Amor de tudo pra mim Um amor tão velho e puro Que Deus o tenha Que Deus o tenha também Abraço pra domingo Também tá assistindo a gente lá Getúlio Mandar um abraço Meus irmãos Meus irmãos Dimar Moisés Meus irmãos Meus irmãos Meus irmãos Canta a vida dura que nós não cantamos Obrigado pela audiência de todos Valeu ao cá, produções Vida dura, meu Deus que pendura Eu não faço loucura, mas me sinto mal Faz a mesma, está ano, de ano E a coisa não muda, tá sempre igual O salário do jeito que tá Já deixei de comprar mil vezes em geral Fico bravo, feito uma cobra No moço não sobra um vendido real E mesmo eu recebo salário de novo Eu saio pras contas acertar Mês passado eu paguei o mercado Esse mês eu não pago, vai ter que esperar Aqui quando a farmácia bate Eu repato um pouquinho pra ninguém chorar Não paguei nem o tesouro da igreja Gaspei com cerveja, Deus vai perdoar Desespero é quando acontece que alguém amanhece meio doente Se a doença mata devagar O valor da consulta mata de repente Então vai lá pro NPS Tem bem amanhece e tem trinta na frente O doutor na cadeira se agita Rabisca, receita e nem olha pra gente Fui atrás de um rabo de saia Pra quebrar o estresse, esta vida é cruel Permitei com a moça tão linda Dos cabelos franco e os lábios de mel Uma noite de pura orgia Eu me divertia fazendo escarcel A alegria durou só um pouquinho Botou o chequinho que eu dei no motel No tempo tudo permanece Não acontece nada de novo O derudo como estrogonofe A mistura do pobre é um pedaço de ouro Onde escuta o governo anunciando Que tá preparando pra continuar Se prepara, compadre, comadre Lá vem mais pimenta no rabo do povo Eita gente, então vamos ficar por aqui né Um obrigado, desculpa e quem que a gente não falou o nome Porque é muita gente, não tem como falar o nome de todo mundo Desculpa nós aí viu Obrigado, desculpa pelos erros aí E agradecer todo mundo que empenhou aqui pra gente realizar isso aqui Não foi fácil Foi muita coisa Às vezes a gente olha assim Pensa que é pouca coisa Mas pra nós que não tem experiência Nunca tinha mexido com nada Era muita coisa E graças a Deus Esses meninos aí Que eu arranjei Tá de parabéns Trabalhou bem Tá de parabéns O que eu puder indicar E informar os amigos meus Que graças a Deus Os meninos de Urucu Tem muito amigo Bão de viola Que vai interessar gravar isso aí Nós vamos indicar E desculpa os erros Que é raul humano E é ao vivo Vocês ficam com Deus Foi um prazer enorme E só tenho a agradecer Foi muita doação E tô emocionado Eu não vou chorar aqui Que sei que eu sou feio demais Sem chorar rindo E vejo ela chorando Mais uma? Outra live depois Vamos marcar uma live Próxima depois Se Deus quiser Nós vamos trabalhar Os meninos de Urucu Em breve Nós vamos gravar um clipe Viu? A equipe da Alcaí Nós vamos gravar um clipe Nós vamos gravar lá Em Paz de Bernardo Na Fazenda Top Nem foi um clipe Daquele prega na roupa Vamos fazer a saideira Um trem sacudido O que você tem na mente Parceiro? Um sacudido Um trem com um sonfone E tudo misturado Vai, Piu A camiseta bagunçada Que não fala nada Obrigado todo mundo Mamãe, eu estou gostando Da empregada E cada dia que passa Eu gosto mais Não é por ter casa Leva e roupa lavada Me deposto pela comida Que ela faz A sua simplicidade A sua simplicidade Me conquistou Eu sinto que ela sente O mesmo por mim Não importa o que ela é E nem o que sou Eu não quero que o nosso amor Venha ter fim Pode me bater Pode me xingar Pode me pisar Pode me humilhar Pode me chamar E doutorzinho Meia tigela Pode fazer tudo Que eu não me enlengo Com a senhora Mas se eu mandar a empregada Embora Eu vou com ela Ei, bicho bom Bicho bom É mulher Quanto mais a gente tem Quanto mais a gente quer Ei, bicho bom Bicho bom É mulher Quanto mais a gente tem Quanto mais a gente quer Armei um marapuca Na beira da estrada Pra pegar a rosa bonita E também mulher casada Armei um marapuca Na beira da estrada Pra pegar a monta bonita E também mulher casada Quem é? Quem é? Quem vive nesse mundo Sem dinheiro e sem mulher Valeu gente, obrigado Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Tentar eu tentei Implorar Implorar Implorei Até desistir Impedir a partida Da mulher querida Não consegui Até a próxima Obrigado.